Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas aqui mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, e hoje não é diferente, o cara veio até com camisa social, cara, e eu venho com essa camiseta aqui. Estamos aqui hoje com o Nicolas Conká, não confundir com o Karol Conká, certo? Misericórdia, não confunde não, bem distante. Bem distante, então é Nicolas Conká. E o pessoal da live, como pode participar hoje do papo, o pequeno Max, que tá substituindo o irmão, o Mandíbula, não confundo, é Max que tá na... Exatamente, Max. Não confundir pela minha voz. Para participar é muito fácil, caso você queira mandar o seu comentário, sua pergunta ou fazer o seu jabazão, é só você mandar um superchat, os valores já estão fixados no chat, é só você ir lá e dar uma olhada. Lembrando que vamos ler os melhores comentários e as melhores perguntas, porque não temos muito tempo. Exatamente. Então, porra, você que tá xingando, mesmo pagar um superchat, não vai ler um xingamento. A não ser que seja um superchat de mil reais. Ou seja um superxingamento com superchat. Exatamente. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Aí a gente lê. Então, Nicolas, obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado, Guilherme. Eu queria até trazer antes, perto das manifestações, mas imagino que tava todo mundo te chamando e não deu pra vir. E obrigado por ter vindo. E eu sou um cara interesseiro. Antes de começar o papo, eu sempre peço meu presente inútil. Justo. Tá aqui, ó. Seu presente inútil é uma calculadora, bicho. E ainda estragada, tá? Ela não funciona. Ela não funciona. Ela tá com um negócio aqui no meio, olha. Isso, exato. Tá quebrada aí. Que se dane. É isso. É o meu presente inútil. E ela tem até uma capinha. Cara, tem. Ela é inútil, mas nem tanto. Entendi. Pronto. Pelo menos você pode deixar ela guardada aí inútilmente. Caramba. Cara, essa calculadora aqui, ela... Eu comprei ela... Eu morei na França um ano. Morei na França um ano. E aí, eles deram uma lista, velho, de coisas pra poder comprar e pra gente ir numa excursão. Aí eu lembro que eu comprei, tipo, calculadora, um monte de coisa. Só que aí, velho... Na época que não tinha celular, né? Exato. Não tinha celular. Aí tinha que comprar esse trem aí. Na época, rolou o seguinte. Eu coloquei no Google Tradutor pra poder traduzir. Porque era uma escola britânica que eu estudava. Sei, sei. Não francesa. E eu não sabia inglês, não sabia nada. Beleza. Cheguei lá, coloquei. Comprei lá. Tá, calculadora, não sei o quê. Tinha um lá, mano, que era o nome de um trem que eu não sabia o que era. Tipo, swimming alguma coisa. Tá. Traduziu como colete e salva-vidas. Sei. Beleza. Fui lá, fui com o meu pai. Falei, pai, eu quero o melhor, velho. Chegar lá, brasileiro. Comprei e tal, não sei o quê. Falei, ó. Aí, meu pai, presta atenção. Quando eles falam lá, swimming, não sei o quê, você tira e usa. Vai estar tudo certinho. Beleza. Fui pra excursão. Primeiro dia, nada, cara. Ninguém falou nada. Beleza. Pô, vou ficar atento. Segundo dia, ele passou a parte da manhã, nada. Aí, de tarde, falou, ó. Peguem, né? Tipo, get your swimming, não sei o quê. Aí, ó. Agora é a hora de bilhar. Agora é a hora do... Voltei lá, mano. Voltei lá. Peguei o meu colete de salva-vidas e vesti. Quando eu abro a porta, não tinha ninguém vestido. Ué? Pois é, não tinha. Na verdade, eu traduzi errado. O que que era? E todo mundo tava com aquele suíte, aquela roupa de surfista, tá ligado? Térmica. Aquela roupa térmica. E todo mundo bonitinho. E você com uma boia. Mano, com uma boia laranjona, assim, tá ligado? E eu tipo, puta merda, você é brasileiro é muito... É, cara. Nossa, a gente queima filme demais. Aí, eu voltei. Botei uma brusa do cruzeiro, sentindo frio pra caramba. E fingindo como se não tivesse acontecido. Ok, tranquilo. Ok, tranquilo, mano. Essa é a história dessa calculadora aí. Eu já passei de uns apuros assim também por causa de inglês, cara. Porque você fica olhando, os caras falam, você entende as primeiras palavras, depois já... Bicho, eu não sabia nada. Tipo, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. A única coisa que eu sabia falar era futebol. E aí, eu jogava futebol, mas assim... Aí foi isso. Pelo menos a calculadora foi certa. Eu lembro uma vez na Disney que minha irmã se perdeu de mim e eu fiquei só escondido olhando pra ver ela falando inglês. E ela chegava assim... My brother... Chegando pro seguro assim... Oh, my brother... My brother... Ela não sabia assim... Nem eu tô entendendo. Ah, tá. Meu irmão... Minha irmã falando assim... Meu irmão... E ela só não sabia falar. Oh, my brother... Tipo, saiu, fui embora. Não, a gente chegava lá na França, cara. Aí tinha, tipo assim... A gente colocou pra lavar roupa na lavanderia. E aí, quando a gente foi... Tipo, a gente deixou e deu um rolê lá. Quando a gente voltou, a gente foi pegando as coisas. Do nada, deu um barulho na lavanderia. Tipo, pi... E começou a fechar a porta, bicho. A gente não sabia. Tava lá de todo tamanho. Tipo, o negócio fecha às 10 horas. A gente não sabia falar francês também. Cara... Velho, loucura. Jogando roupa pra dentro. E foi assim, minha vida na França. Foi insano. Sem saber de nada. Mas graças a Deus, pelo menos o inglês eu peguei. Na França, é tudo colocar com... Com coisa com, né? Eu quero ir... Ui, 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 ui. É uma jujubê pra você. Pra comer, perfeite. Exatamente. Jogê é uma penicola, jogê é a chocolate. É só colocando... Entendeu? É de jeito. Tem erro. Seguinte. Você, pelo sotaque, a galera já se ligou que você é de Minas, né? Eu tenho muito sotaque mesmo. Eu não sinto, cara. Falou uns trem aí. Eu não sinto. Ah, tudo bem. Esse trem aqui. Pois é, tudo é trem. Tudo é trem. É muito, cara, de Minas. E de Minas para o Brasil, cara. Você é um cara que está se destacando bastante. E você é associado muito por ser bolsonarista. É isso que te define? O que te define, cara? Porque eu não gosto muito de rótulos, né? Sim. E estou vendo no chat todo mundo... Pô, o cara defende o Bolsonaro. O cara passa pano pro Bolsonaro. Você tem consciência disso? Por que você acha que acontece isso? Qual é a sua posição? Vira lá, é o seguinte. A galera hoje excluiu a complexidade do ser humano. Ou seja, não existe mais personas. Existe a coloca você dentro de uma panela e não importa. Numa caixinha e aquilo. A galera geralmente que me xinga e tudo, não sabe de onde eu vim, quem eu sou, o que de fato eu defendo. Você pega o meu Instagram, óbvio, você vai ter ali algumas pautas que defendem o governo, mostra ali a realidade sobre algumas coisas. Contudo, não tem só Bolsonaro, só Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou o Nicolas Ferreira. Eu tenho a minha complexidade, eu tenho os meus sentimentos, meus desejos, meus vícios, meus erros, minhas virtudes. E o problema é que hoje os caras rotulam pra tudo. Então, por exemplo, pô, se tu chama um cara que defende o governo, você é bolsonarista. Exatamente. Se tu chama um cara que é de esquerda, você é comunista. A gente era comunista semana passada, essa semana vamos ser bolsonaristas de novo. Pois é, você é um trans entrevistador, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, se você sente que você é, acabou. Exatamente. Então é bizarro. Então assim, eu peço geralmente pra galera realmente ver o meu conteúdo. Tipo, cara, vê o que eu defendo. É. Porque eu defendo uma agenda, eu defendo pautas. Então eu sou conservador. Uma pessoa jamais vai me definir por completo. Ela jamais vai falar o que 100% eu concordo. Porque a gente não concorda 100% com ninguém, cara. Então assim, eu sou cristão. Ponto. Então 100% daquilo que eu acredito provém da Bíblia. Aí sim, aí é o cara que eu concordo 100% que é Jesus Cristo. Entendi. Agora os demais, eu discordo em algum ponto. Claro, você não vai concordar 100%. Pô, pode ser que a minha mãe... Você não assina uma carta em branco, né? É, não é uma procuração. Tudo que o Bolsonaro falar é o que eu tô falando. Não. Eu sinto que eu tenho as qualidades dele. Eu sinto que ele tem as qualidades, ele tem os seus defeitos. Só que eu preciso ter não uma visão histérica e sentimentalista sobre o contexto político. Eu preciso ter uma visão um pouco mais racional e falar, opa, pera lá. Se eu seguir por esse caminho aqui, eu tô mais ajudando o meu país ou eu tô, sabe, simplesmente querendo pagar de bonitão na internet? Eu não quero ser nem lúdito, meu Bolsonaro. Entendeu? Ano que vem, você vai ter que escolher alguém. O que você tá dizendo é que, cara, vai chegar um ponto que não dá pra ficar em cima do muro. Vai ter que optar. É, e o problema... Ou demônio ou satanás. Ou satanás. Não, é. E tipo assim, é. Porque terceira via, acho que não vai rolar, né, cara? Não, isso aí é coisa de... Não dá tempo, né? Disneylander. Não dá tempo. Você não vê ninguém surgindo assim? Não, e outro, Vilhela. Qualquer lugar que você vai, os caras tão colocando aí que o Lula tá na frente nas pesquisas. Tá muito estranho isso, não tá? Pô, eu não sei aonde. E por exemplo, lá em Minas, a Dilma tava em primeiro lugar. Ela não ficou nem em... Ela ficou em quarto lugar. Ah, na hora de apurar os votos. Ela não ficou nem entre os três primeiros. Ou seja, eu não acredito de verdade. Eu não acredito. Mas assim, eu também não sou daquele tipo de cara que acredita em, sei lá, uma teoria da conspiração absurda. Eu só acho que a realidade que eu tô vendo é onde eu vou, o cara tem uma popularidade muito forte. E mesmo com os desgastes que vem sofrendo. Igual rolou aquela carta lá que veio do Temer, aí deu uma dividida na própria galera da direita. Ah, sim, sim, sim. Eu vi até que você falou, ah, pô, eu vou ver isso direito e depois eu vou. Sim. E bateu pra você. Ele batendo, batendo no STE, no... Sim, no ministro. No ministro, sim. E depois pediu desculpa, cara. Pois é. É aquela coisa, cara. Porque tava todo mundo com ele. Você com ele, um monte de gente foi pra rua e de repente o cara recua. Mas sabe o que rolou? Acaba que o cara, velho, acaba que é o seguinte. As pessoas ficam lidando polícia como se fosse aqueles anti-jogo, que o cara fica falando sobre o jogo de futebol. O que que vai acontecer? Ah, sim. Vai acontecer isso. Não dá pra saber. Não, e tipo assim, ó, eu acho que vai acontecer isso. Ah, não, mas o tal fulano é melhor, eu acho que vai acontecer isso. Cara, até a hora do jogo não dá pra saber o que vai acontecer. No momento do jogo dá pra você narrar, beleza? Porque a realidade tá acontecendo. Claro. Agora, eu vou ficar ali com a mãe de Ná? Ah, não, eu acho que... Meu irmão, não sei. Eu não sei nem o que que de fato era a intenção dele de fazer a carta e tal, tudo mais. E antes eu vejo o que que o Bolsonaro... Ele no palanque, né? Falando. É, eu vejo qual que foi a crítica da galera. Ele inflou algo e depois ele não conseguiu, pô, segurar a onda nesse sentido. Porque o sistema realmente é foda. Os caras vão chegar e falar com ele, ó... Por que você acha que ele recua? Medo de algum tipo de... Pois então, tem uma galera que defende que confia... Só levantar aqui um pouquinho. Boa, foi mal. Uma galera que diz, tipo assim, confia no presidente. Tá. E aí, não importa o que ele fizer confia no presidente, eu acho essa resposta não satisfatória. Entendi. Eu não acho. Tanto que eu não postei nada no sentido confia no presidente. Por um outro lado, tem uma galera que defende no sentido, olha, ele recuou e ficou nervosa com o cara. Falou, pô, eu fui na manifestação, primeira vez e tal, e aí você recua. Ainda mais aquela nota do Temer. Então, assim, a nota pra mim, no fim das contas, teve um saldo negativo. Sabe? Do tipo assim, inflamei e depois... Ele levou... Cara, o tanto de gente que levou, ninguém acreditava que ia ser aquilo. E foi muita gente, tá. Vamos falar desse dia aí, do 7 de setembro. Cara, a gente sabia que ele tem apoio. Todo mundo sabe que ele tem apoio. Eu, a galera aqui, sabe que eu tenho duras críticas a ele. Depois a gente vai até falar sobre isso, os pontos negativos e tal. Mas, cara, não tem como não ficar impressionado do tanto de gente que foi pras ruas. Isso ninguém, esquerda, direita, não tem como contestar. Concordamos? É, assim, eu concordo total. Muito embora os caras estão mentindo, né, sobre a quantidade de gente. É, então, eu acho isso sacanagem. Uma coisa é você não concordar com as pessoas que foram na rua. Outra coisa é você omitir o fato de que foi uma galera muito maior do que se esperava. Muito maior. Muito maior. Muito. E aqui você acha que deve essa adesão ao 7 de setembro, essa manifestação. Você esteve lá. Estive tanto em Belo Horizonte de manhã quanto em São Paulo. Você conversou com a galera. Era todo mundo pró-Bolsonaro? Ou era uma galera pró-Brasil e também, talvez, Bolsonaro? O que você entendeu dessa manifestação? Não, eu acho que, tipo assim, a maioria da galera ali, de fato, era pró-governo. Digamos assim, pró-Bolsonaro. Tipo, ok. Mas tinha muita... O que eu achei legal foi o seguinte. Tinha muita gente que não era, tipo assim, ativista. Não? Essa é aquela coisa. Não era ativista. Teve gente que foi a primeira vez que foi em manifestação. Isso que eu achei muito doido. Tipo assim, mãe, pai, família. Que foi, pô, vamos lá. Porque foi uma sequência de fatos que fizeram... Mas você acha que o mesmo pessoal que estava nas ruas no Fora Dilma, lembra? Aquele tipo de pessoa ou não? Era um pouco diferente. Pois é. No Fora Dilma também foi um público... Você estava lá no Fora Dilma? Estava. Fiquei acampado quatro dias lá em Brasília. Foi, foi da hora. Eu vejo que, assim, mais gente agora começou a se envolver na política. Então, eu acho que talvez podem ter pessoas novas lá também. É, não dá pra saber. Mas, de qualquer maneira, a galera foi indignada porque foi uma sequência de fatos. Então, assim, primeiro o STF, na verdade o AB, né? Faz o pedido do STF pra poder tirar todo tipo de autonomia do presidente sobre estados e municípios. Por inoperância. Isso em um mês. Em um mês. Sendo que a pessoa... A primeira pessoa que morreu foi, tipo, sei lá, dia 2 de março. E eles pediram isso dia 4 de abril. Então, foi um mês. E eles já meteram o pau no Bolsonaro e pediram pra tirar o poder dele nesse sentido. E aí, a galera ficou, poxa, mas eu tô querendo abrir meu comércio. O Bolsonaro fez um decreto, por exemplo, com o Salão de Beleza. E quantos salões de beleza que abriram? Nenhum. Porque quem tava determinando era o governador e o prefeito. Aí, o pessoal já ficou assim. O ministro do STF libera os presos de segunda instância. Liberou um monte de pessoas que estavam condenadas na Lava Jato, por exemplo. Aí, libera, por exemplo, o caso lá do André do Rap. O cara que era, talvez, um possível líder do PCC e tá foragido agora. O cara de altíssima periculosidade. Nisso, anula ali algumas condenações ali do Lula. Um cara que representa, tipo assim, um símbolo de corrupção, pelo menos aqui no nosso país. Então, foi uma série de coisas, sabe? Foram mais de, eu acho que, 214, 213 decisões contrárias ao governo Bolsonaro. E aí, teve as prisões, a desmonetização de canais, por exemplo, da Bárbara, eu te atualizei, do Terça Livre. E a galera falou assim, pô, o que tá acontecendo? Os caras me deixaram um ano sem trabalhar, sabe? Na favela onde eu nasci, sou criado e jogo bola, a galera, pô, teve que trabalhar com a porta fechada e, ó, entra aí e tal. Porque como é que você fica sem trabalhar? Meio na clandestinidade. Então, a galera vai lembrar quem que, de fato, tava, olha, por mais que o Bolsonaro tenha algumas declarações dele, algumas guerras que ele entra, desnecessária. Eu concordo com isso, sabe? Tipo assim, falar demais. Depois a gente vai falar isso. Não tem pra que ele... Tá ligado? Pois é. Contudo, é o jeito dele e ninguém votou achando que ele não ia fazer isso. Achando que ele era um santinho. Ele já fazia isso há muito tempo, tipo, umas coisas até pior, tá ligado? Não, bem pior. Ativistas LGBT lá, eles falam, ah, vai dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, enfim, todo mundo, não é surpresa nenhuma que o Bolsonaro é assim. Então, acho que foi um grito da galera, tipo assim, mano, sabe, a gente precisa lutar pela nossa liberdade, a gente precisa parar, porque senão isso pode chegar até em mim, sabe? Então, eu vejo que dia 7 de setembro foi isso. E foi surreal. Aí, depois, a Folha de São Paulo fala que teve 125 mil pessoas na Paulista. Não existe. Você tava onde? De manhã eu tava em BH, peguei um voo e vim pra Paulista. Não, não, tava entupido, gente, eu nunca vi aquilo, nunca. E qual era a idade da galera? Era mais velho, mais gente nova? Pois é, tava bem misto, viu? É? Tinha uma galera, acho que, tipo assim, a maioria, talvez uma galera, sei lá, de 30 pra cima, e, sei lá, uns 30% ali, de uma galera de 20 a 30. E aí, em oposição a essa manifestação de 7 de setembro, teve a de 12 de setembro, que foi promovida pelo MBL e o pessoal, que era uma tarefa meio absurda de juntar o pessoal que é contra o Lula e contra o Bolsonaro. E aí, eu pensei, putz, como você vai chamar o pessoal da esquerda, que adora o Lula, pra uma manifestação que, a princípio, é contra o Lula e o Bolsonaro? E aí, não foi como os caras imaginavam. Como você viu essa manifestação? Fiasco, né? Fiasco. Ficou assim, vergonhoso. Até o próprio, o próprio Nando Moro falou, ó, foi pequeno e tal, e aí o Renan, os meninos do MBL, tentaram, assim, fazer uma ginástica mental absurda pra poder falar, não, foi grande, foi importante. Sendo que, cara, que estratégia é essa? Eu queria entender, sabe? Perguntar pra ele, de fato, que estratégia é essa? Ah, nós queremos derrubar os bolsopetistas, nos aliando aos petistas? Pô, lá tinha Simone Tebet, tinha Alessandro Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro, tinha aquele outro lá, que já foi, inclusive, ex-liderança de governo da Dilma, o Moreninho. É, que é do Partido Comunista do Brasil. Quer ver? Ele pode procurar lá. É, não, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Eu tirei prints antes. Aqui, ó. Orlando Silva. Tá. Tabata Amaral, Tico Santa Cruz, a Isa Pena, velho, do PSOL. Tá ligado? Aí, assim, aí eu paro e falo, pô, eu meço a qualidade da minha ideia, não só por quem tá comigo, mas quem tá contra eu também, pô. Tá ligado? Eu vou olhar e falar, pô, como que eu vou me unir a comunista pra poder combater um bolsopetista? Sabe? Pra mim não faz sentido nenhum. Você achou que a ideia já nasceu errada? Já nasceu errada. Sabe? Os caras tão, tipo assim, o Renan mesmo tava desesperado, todo dia postando 12 de setembro, eu vou e tal, fez um vídeo, tipo, maluco, sabe? Implorando, histérico pra galera comparecer e, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo, deu, tipo, 6 mil pessoas. Pode ter dado mais? Que eu acho que eles alteram um pouco. Tudo bem, coloca 20 mil pessoas. Foi, sei lá, 100 vezes menor do que a nossa de 7 de setembro. Mas o que eu fico espantado, novamente falando que, pô, 7 de setembro claramente foi enorme, gigantesco, é, cara, com tudo a situação do país que a gente tá passando, ainda a galera ter esse apoio ao presidente. Porque, cara, quem não tá puto com gasolina a sete pau, como ele tratou todo o lance da pandemia, que poderia ter salvo muitas vidas e muitos outros problemas. O IOF agora acabou de aumentar e tal, e a galera aí, você acha que o pessoal não sabe disso ou, tipo, foda-se isso e podia estar pior? Não, é isso. É que eu acho que, tipo assim, cara, eles colocam uma meta inatingível pro presidente e aí terceiriza todas as culpas pra um cara. A galera não tem noção do que os governos do passado fizeram de fato com o Brasil. O sistema é muito grande, tipo, você tem gente de esquerda e pessoas que sugam a máquina pública em todos os lugares. Então, assim, por exemplo, foi o que eu falei numa entrevista, eu disse, olha, os caras, eles são histéricos com os defeitos do governo Bolsonaro. Tipo, MBL e tal, eles são histéricos com o governo Bolsonaro e são tímidos com as suas qualidades. Ninguém fala, por exemplo, que o Carlos Nadalim criou a Secretaria da Alfabetização e fez um projeto de alfabetização incrível. Sabe, eu tive na palestra dele lá no Cipec, que foi um evento conservador que teve agora aqui no Brasil. E, assim, incrível a participação do cara. Você tem ministros hoje, como, por exemplo, o Tarcísio, que o cara deve estar asfaltando agora a algum lugar no Brasil. Você tem pessoas realmente capacitadas em locais capacitados. E aí é o seguinte, a corda não tá no meu pescoço. O peso e o contrapeso, a chantagem, ter que articular, conversar com esses caras, não sou eu que tô fazendo isso. E aí, onde, na história, você consegue comparar um governo que enfrentou uma pandemia, velho? Primeiro ano de governo Bolsonaro, até o próprio Renan do MBL tem vídeo dele falando, olha, vou ter que agradecer, tipo assim, parabenizar o Bolsonaro, porque ele fez a reforma da Previdência e tal, tudo mais. Parabéns, deixou de lado ali, digamos assim, as diferenças e articulou. Então, peraí. Então, a articulação naquela época era válida, agora eu sou um bolsopetista, porque eu tô colocando pessoas, digamos assim, em posições estratégicas pra poder atingir algo. Então, se ele não articula, ele é um ditador que não sabe conversar. Se ele articula, ele é do centrão e ele é um amante do centrão. Então, decidam-se. Sabe, eu fico assim, pô, e você? O que vocês fariam? Eu não acho que esses caras, principalmente, eu tenho minhas críticas ao MBL, mas também reconheço, por exemplo, eu conheço o Kim, desde quando eu trocava ideia com ele, tipo, no Facebook, ele chamava pra poder fazer live com o Olavo. Pô, e aí, depois disso, eu fui ver algumas coisas e falei, olha, perderam a essência. Ou talvez nunca foi a essência. Mas eu vou olhar pra eles e falar assim, isso é um projeto de poder ou é um projeto de Brasil? Então, mas você não acha que, na verdade, eles mantêm a essência quando eles eram contra a Dilma? Eles eram a favor do Bolsonaro? A partir do Bolsonaro não cumpriu as promessas de campanha e eles romperam? Não é o caminho natural de ficar atrelado a ideias e não a pessoa? Sim, mas aí qual que é a solução? Você tira o cara? Não, não, a solução eu não sei, mas eu tô falando assim, de os caras ainda manterem a essência, entendeu? Sim, mas aí eu tô te falando, eu acho que... Ah, a sua... Desculpa te interromper, mas você tá falando em relação a... Eles podem não concordar, mas não querer tirar, é isso que você tá falando? É, pra mim a solução deles é burra. Eu respeito, mas é burra. Mas foi a mesma da Dilma. Sim, não, mas é aquela coisa que Dilma cometeu um crime de responsabilidade. E aí, inclusive, o próprio Arthur gaguejou lá no flow, lá, falando... Pô, o Monarque, cara, o Monarque perguntou pro cara, tá, mas qual o crime? Ele me fala... Eu senti um preconceito no... O Monarque, o Monarque! Não, 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 sem preconceito, sem preconceito de verdade. Até o Monarque. Não, eu acho que os caras mandam muito bem. Eu só digo assim, o cara... Eu digo assim, porque ele é uma pessoa que eu acho que é envolvida na política, no sentido, sabe? Entendi. E ele perguntou algo assim, tá, mas e aí? Porque o da Dilma era escancarado, cara, sabe? Pedalado fiscal e tal, que não sei o que e tal. E o do Bolsonaro, sabe? Entendeu? E aí eu paro e penso assim, qual que é a solução de fato pros caras? Mas esse lance da Covaxin aí que tá... Esse lance não é uma coisa que é motivo de... Pois é, mas é aquilo, olha, chegou, transitou em julgado. Não, não, se... É, se realmente comprovado. Cara, transitou em julgado, foi julgado, ok, o que eu posso fazer? Eu vou discutir com a justiça aí com o processo inteiro. É, aí não tem como, né? Não tem como. Mas eu digo assim, e aí? Porque você tá ligado em todo o lance. Sim, tá rolando, tá rolando uma treta gigantesca. Porque parece que da Covaxin, pô, ele foi até falar com o ministro, né? Fez aquele pedido, um pedido que não foi pra frente, né? Como fala, quando você já faz o pedido de um ponto não sei quantos bilhões lá, tal, tal, tal. Sim, eu só sei que todas essas histórias é muito nebulosa. E você nunca quase sabe a verdade do negócio, sabe? E ele colocou um sigilo, né? Uma coisa de sigilo lá. Isso eu não sei. É, vou dar uma olhada depois da Covaxin. Eu não sei. O que foi que foi pedido um tipo de sigilo, mas desculpa. Sim, de qualquer maneira, eu acho que é um tipo de política desonesta. Pra mim, é a nova esquerda, sabe? Os caras que não tem nada pra fazer, tá ligado? E fica lá, cooptando a mente, o coração de jovem, de adolescente, que tá perdido, sem referência. E fica lá, fazendo o cursinho lá, botando Harry Potter, botando Marvel. E cooptando essa galera, porque essa galera é mais fácil de você cooptar. Aí, quando crescer, vai sentir vergonha dessa fase que apoia o MBL. Então, assim, o que de fato os caras falam? Pra mim, pra mim, Vilela, é o seguinte... Mas você chegou a apoiar o MBL em algum momento? Não, não, diga assim. O MBL, pra mim, na época de impeachment, nunca fui coordenador, fiz parte de MBL, nunca. Nunca. Mas, lógico, a pauta tirou a Dilma e tanto mais. Pô, show, show de bola. Agora, eu vejo que os caras acabam não falando sobre coisas que, de fato, é o que eu quero e o que eu quero pregar, que é a minha agenda. Por que os caras nunca falam sobre família? Por que os caras deixaram a pauta, por exemplo, ideológica de lado? No sentido de que tá acontecendo agora, por exemplo, aquela mulher lá, homem, na verdade, que era do exército americano, e sentou a mão na mulher lá na primeira luta, e boa. É, a gente falou aqui no episódio do... não foi do Minotauro, foi do Demi Amaya. Sim. Ele é totalmente contra isso, né? Pô, muito contra. O cara é um... pô, a fisionomia, a questão física dele é muito mais forte. Desceu o pau na mulher, né? E o movimento feminista ficou caladinho, né? Nenhum pio delas. Mas, assim, por que os caras não falam sobre família, sobre valores? Tudo pra eles é assim, olha, se não for do jeito que eu quero, pra mim não vale. A economia tem que voar, beleza. Olha, por exemplo, países nórdicos, a economia voando e tal. As maiores taxas de depressão é lá. Não adianta, cara, se você não tiver uma sociedade bem estruturada moralmente, quem que eles estão formando? Quem que, de fato, são os jovens que eles estão formando? Tipo assim, que dá uma sensação de eternidade, sabe? De algo que você tem que conservar. Perene, né? Perene. Não tem nada. Então, a questão dos caras é o quê? É tomar o poder, é isso. Ah, não, eu não quero em Lula e Bolsonaro, eu quero eu. Você acha que o MBL, no fundo... No fundo, não. Quer colocá-los como uma alternativa a isso. Claro, claro. Por isso que eu falo. Pede pros caras falarem assim, olha, o que você acha da gestão no âmbito do Tarcísio? O que você acha, por exemplo, do Ministério da Educação, do Nadalim que tá lá? Sabe? Aí você pega quantos anos de esquerda, você pega três anos... Nós temos três anos de governo Bolsonaro, sendo que dois é uma pandemia ferrada. Que outra, destruir a economia não foi só do Brasil, não, de todo mundo. Não, claro, claro. E outra, no começo, eu lembro da primeira declaração que ele fez no público, pela televisão, o Bolsonaro. Ele falou, olha, nós não podemos subestimar o vírus, por mais que ele tenha dado todas as declarações antes e tal, que dá uma... Como eu posso dizer? Minimizada. Isso, dá uma minimizada e tudo. Por mais que a questão da gripezinha também... Ele zoou o vírus, né? É, mas... Não, não, calma. A questão da gripezinha foi o seguinte. Ele falou, claro, olha, eu, que tenho um histórico de atleta, pra mim, seria como se fosse uma gripezinha. Ele falou pra ele. Eu, se eu sou assessor, tô redindo aquilo dali, eu falo, não. Não fala essa merda. Faca ele aqui, não fala, não. Porque a taxa de analfabetismo funcional do Brasil é mais de 60%. Então, eles vão utilizar isso como munição pra poder te atacar. Tá ligado? Ah, mas não é só isso, né, cara? Ele, putz, sempre falando mal de vacina, atrasando. O lance daquela... É muito emblemático, aquela criança com máscara que o pai dá, ele vai e tira a máscara. Sabe essas coisas que... Sim, mas depois... Ele não sabe fazer essas paradas, velho. Eu vou te ver, mas o que acontece? Ele, cara... A questão da vacina, por exemplo, é... Tinha que ter aprovação depois da Anvisa, que é a agência regulamentadora disso. Então, precisava passar pela caramba da agência. E como você dá uma, digamos assim, ah, vamos fazer de qualquer jeito. Vender pra cá. A própria Pfizer tinha algumas cláusulas lá no seguinte sentido. Que o fórum de julgamento seria não aqui no Brasil, mas seria em Nova York. E qualquer efeito colateral que tivesse, seria 100% responsabilidade do governo federal. Se eu sou a Pfizer, eu vendo até xixi pra gente. Não vai dar nada pra mim mesmo. Então, é muito inocente você saber que não tem uma questão de grana aí por trás. Não existe classe mais, digamos assim, que tem mais treta de ego, de não sei o quê, infelizmente, do que a classe científica. É eu que sei, é isso aqui, essa é a melhor, essa é a outra. Então, assim, a quantidade de máscara, álcool em gel, de questão dos equipamentos lá que tinha que ter pra cuidar, digamos assim, da pessoa que tem coronavírus. Eram coisas absurdas de quantidade monetária. E aí eles estão jogando em cima da responsabilidade inteira, só do Bolsonaro, todo o sistema de saúde público. Mas ele brigava, ele brigou com o Mandetta, ele brigava com todo mundo. Pô, mas o Mandetta chegou e ela falou assim, olha, só quando você sentir falta de ar, você vai no hospital. Isso no começo, depois ele viu a gravidade, né? Pois é, então, eu posso usar o mesmo com o Bolsonaro? Ah, isso foi no começo, depois ele viu a gravidade. Não, mas ele não mudou até agora, cara. Você viu hoje? Hoje? Não, não vi. É, eu tava até, mandei até o link pra ele, não sei se vocês pegaram a foto. Ele tava comendo pizza na rua, porque não podia entrar no restaurante, porque não tinha o atestado. Pois é, mas isso é mentira, olha que loucura. Eu vi o próprio, cara, o Guga, aqui ó, pois é, o Guga Chakra, tá? É, o que que... Depois pode, aqui ó, sapeca lá o tweet do Guga Chakra, vai lá no Guga Chakra. Dá uma olhada, arroba Guga... É, Guga Chakra. É, Guga Chakra. O próprio Guga Chakra colocou, não, isso não é verdade. O Guga, o Guga, repito, o Guga Chakra, o cara que declaradamente não gosta do Bolsonaro. Então assim, ele falou que tipo, na verdade isso é mentira, que na questão inteira não tá precisando disso, e que ele de fato só optou por comer. Até mesmo, eu vi algo, mas não sei se isso é verdade, que nessa pizzaria aí, só tem ambiente externo pra comer. E de fato, eu já fui em algumas pizzarias nos Estados Unidos... Sim, você fica comendo na rua, é. Isso, você come na rua. Paga tipo um dólar, um dólar, dois dólares. Agora, o que que eu não entendo na mídia é o seguinte, o Vilela, não, não subestima o poder da mídia de mentir, cara. Eu tava em Espírito Santo, e fui acompanhar lá o Bolsonaro, tava numa viagem... Então os caras mentiram nessa matéria mesmo? Não, mentira isso. Não, eu tô falando coisas que acontecem comigo. Eles fazem comigo, o que eles não fazem com o presidente? Então, quando ele desembolar ali, a gente mostra. Tá, isso aí você me avisa. Mas o que eles fizeram? Lá em Espírito Santo, o Bolsonaro chegou pra poder entregar lá tipo 400 casas através do programa Caixa e tal, tudo mais. Uma parada mó top pra galera da periferia. E aí, quando ele chegou lá no aeroporto, a galera que tava no voo comercial da Azul, bateu, viu que ele tava e chamou ele. Ele quebrou o protocolo, subiu e deu um oi. A galera, ai, mito e tal, que você que é presidente, era o moço tirando foto. Aí tinha uma dúzia, mãe lá atrás, tipo assim, genocida, sai fora e filmando. Beleza. Sabe o que que... Aí ele foi embora e seguiu a agenda dele. Sabe o que que saiu na mídia? É. Bolsonaro tenta pegar voo comercial e é expulso. Caramba, velho. Você tá entendendo? Não, e... É nesse nível mesmo? E aquela, sei lá como é que chama, que é a moelada do pessoal lá, que é deputada federal, publicando, os caras tudo como se assim, Bolsonaro foi expulso, olha só a popularidade dele caindo e tal. Eu falei, pô, nada a ver. E aí não divulgaram que o cara entregou 400 casos pra periferia. Então assim, no fim das contas, a realidade, velho, eu acho que a galera, por exemplo, que apoia o Bolsonaro, fica puta porque tanto a mídia quanto as coisas boas que ele acaba fazendo, não é exaltado. E um negocinho desse tamanzinho, que o cara tá comendo pizza, mano. O cara tá comendo pizza. Tipo, eu não posso falar plavão, sabe? Ah, claro, aqui pode. Não, 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 não posso. Eu sei que o senhor não posso. Ah, tá, mas aqui é liberado. Mas fala por mim, tipo, ó. Foda-se. Isso, isso. Foda-se. Exato, tá ligado? Então, pô, o cara tá comendo pizza, velho. Hoje, você viu que um cara lá no Rio de Janeiro, ele tava pilotando um helicóptero, dois caras... Caralho, vi, vi, vi. O que que foi aquela história? Mano, dois caras entraram, pegaram ele e pediram pra entrar dentro do complexo de Bangu pra poder pegar preso lá. Pra resgatar. Assaltaram o cara, tipo. Mano, o cara ficou fazendo, tipo, o negócio lá em cima com os caras, conseguiu negociar com os caras e deixou os caras em Niterói. Caramba, velho. E, tipo, por que que não tá passando isso, velho? Tipo, assim, ó, parabéns ao cara, tá ligado? Que teve ali que ter a mãe ali, o cara foi quase um rambo de controlar aquilo dali, com arma na cabeça. Eu vi ele saindo todo, eu não sabia, não deu tempo de ouvir o que era a notícia. Pois é, e por que que os caras não tão falando disso, mano? Por exemplo, comigo... Mas só uma coisa, você viu do Guga, achou o filme dele? Eu achei, e é uma notícia bem grande, então eu posso dar uma resumida aqui. Tá, resumas. Basicamente, tava falando que precisava de um cartão de assinação pra entrar aí, por isso eles ficaram pra fora. Só que o Guga, ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Nova York, então ele negou falando que... Não precisa desse cartão. Não precisa, não precisava, na real. Então beleza, então é mentirosa. É mentira. Mas aí é aquela coisa, pra você tacar uma mentira, é muito fácil. Agora, geralmente, quando eles retratam, e quando eles retratam, o que nunca acontece... É uma notinha. É uma notinha de JV. Então já rolou isso comigo. Por exemplo, perto do Natal, o meu amigo recebeu um fuzil da Taurus na casa dele. E aí ele falou, mano, quer gravar um vídeo? Eu falei, ah, vamos. Aí eu gravei um vídeo, tipo assim, fala galera, bom demais? Imagina você ganhar de presentinho de Natal um fuzil T4 e tal, tudo mais. Mas meu amigo ganhou, e graças ao governo Bolsonaro, as coisas que ele tem que fazer no decreto, ele recebeu. Saiu o que você tinha. Não, calma. Dormi. Fui dormir, mano. Dormi de boa. Eu já tô imaginando de uma matéria. Quando eu acordei, tava. Vereador bolsonarista ganha fuzil graças ao governo Bolsonaro. Caramba, velho. E tem gente até hoje que chega em manifestação, e aí, o fuzil? Aí eu falo, mano. Ele trouxe fuzil, tá aqui, ó. Mentira, mentira. Eu falei, cara, como assim? Eu nunca ganhei fuzil. Sério, velho? Sério. Então assim, pra você lançar isso é muito fácil. Então, por exemplo, rolou cinco processos pra caçar meu mandato. E aí... Baseado em quê? Baseado em candidatura laranja. Falando que eu coloquei laranja na minha chapa pra eu poder ganhar. Tá. Saiu. Como se faz isso? Você sabe? Como assim? O que é? Colocar laranja pra se eleger? Tipo assim, precisa de um mínimo de mulheres pra você se candidatar na chapa. Aí eu pego uma dona fiota, a dona não sei o quê, e coloco, e pago elas. Por exemplo, elas não têm nenhum voto. Ah, só pra ter. Isso, só pra ter. Mano, qual a chance de eu fazer isso? Primeira vez que eu me candidato já ia correr o risco de eu ferrar minha vida por causa disso, né? Beleza. Loucura, advogado, pau quebrando, fazendo defesa, processo difícil e tal. Aí saiu a manchete. Candidatura ou laranja? Já uma sentença, mano. E os comentários é tipo, ah lá, viu o conservador, olha o cristão, que não sei o quê, ah lá, acabou a manata. Mas nunca foi provado nada. Não. Aí saiu a sentença. Tá. Ganhei os cinco, mano. Ganhei os cinco. E aí saiu o pessoal... E total foi Deus, tá? Não tô zoando. Todo mundo que eu apresentava o processo, isso o meu advogado me contou depois, pra eu não ficar maluco, porque eu perdi minha paz. Falei, mano, se eu pego uma juíza que quer aparecer, ela não julgou conforme a justiça, mas julgou conforme a vontade dela poder me ferrar. Julga politicamente e não... Sim, entendo. Sabe? Aí eu me ferro, é laranja e tudo que não sei o que, e fico expo essa na minha vida. Mano, eu orei junto com a minha família, meu pai, todo dia, três horas da manhã. Pum, saiu a sentença. Ganhei todos. Me fala, saiu na mídia. Não saiu? Não. Saiu acho que em um jornal, o tempo. Porque eu mandei pro cara, foi o mano. Vocês fizeram na hora que eu tava ferrado, faça também pra mim. Caramba. Ou seja, a mídia tem um poder muito grande, cara, nas pessoas. Mas eu vejo também que ela é forte, mas outras coisas são muito mais fortes. Perdeu muito, muito, aquele poder que ela tinha de ser a única fonte de informação, né? Mas é aí que tá a questão. Política é isso, cara. Muita gente acha, tipo assim, Vilela, que política é assim. Eu sou político e eu influencio na sua vida através do meu projeto de lei. Não. Você para na rua aqui e ninguém sabe o nome de um projeto de lei, não. Isso aí que vem a questão teórica de esquerda, né? Que é o que o Antônio Gramsci fala sobre hegemonia cultural. Ele divide em poder e hegemonia. Ele fala o poder, o poder do Estado, sobre administração pública e exército, polícia. E hegemonia é o domínio psicológico das massas. Ou seja, nós não vamos mais ganhar através da Revolução Armada, como o Marco propunha, fazer uma luta de classe. Nós vamos fazer uma revolução cultural. Por que que aconteceu? O proletariado curtiu o capitalismo e eles estão gostando de... Você já viu a foto que mostra o primeiro McDonald's na Rússia? Não, mas deve ter sido. Véi, é insano. Não, como é o McDonald's? Os caras curtindo. Não, não, pelo contrário. Então, os caras curtindo pra caramba. Não, é, tipo assim, não como é o capitalista. É capitalista. A fila gigantesca, assim, ó. A fila gigantesca, cara. E, tipo assim, todo mundo lá, tipo... Aí mudaram o discurso e foram pro âmbito cultural. Foram pro âmbito cultural. Ou seja, hoje a política... A política, na verdade, significa influência. Ou seja, o que tá te influenciando, de fato, é a política. Então, hoje, a esquerda, ela tá em todo lugar. Ela já não é mais aquela coisa assim, ah, foi esse martelo, é de esquerda. Óbvio que é. Mas ele não precisa se mostrar com o vermelho pra ele poder ser de esquerda. Então, pô, tu abre Netflix. Aí lá vai ter depravação sexual, sensualidade precoce, você abre a novela, tem adultério. E, geralmente, o cara mais galã da novela, o mais bonito, ele é adultério. E aí o homossexual é o legalzão, é o cabeleireiro, gente boa, piadista. E o crente é o chato. A mulher é crente, é a de coque, com saia. Eu falo, pô, os caras tão fazendo o quê? Um genocídio cultural. Onde cristão é trouxa, idiota. Quem é conservador é careta. Ah, você é jovem e quer esperar o casamento pra transar. Ah, putz, é um idiota. Mas aí você mostra um artista qualquer que bota o corpo dele igual... Tipo uma lavagem cerebral. Não, não é uma lavagem cerebral. É uma parada assim... A universidade, quem é estudante aí, que tá vendo esse podcast aqui, sabe o que eu tô falando. Você chega lá, você não pode ser anticomunista. O problema não é o comunismo. O problema é você não poder se colocar ao contrário. Então, você chega na sala. Você quer sofrer preconceito? Não fala que você é gay. Não fala que você é... Ah, não. Fala que você é cristão. Fala assim, ah, eu sou contra o aborto. Quê? Você é contra o aborto, você é machista. O corpo é da mulher. E você fala, não, peraí, o corpo não é dela. O corpo é dela, mas o bebê ali não é dela. E aí você vai sentindo uma opressão, cara. Uma hostilidade muito grande. Ou seja, hoje o jovem conservador, ele tá tendo a condição de falar o posicionamento dele. Mas até 10 anos isso não tinha. Não tinha página de direita. Aí esse que é a minha crítica aos caras. A esquerda tem tudo, Vilela. A esquerda tem tudo. A esquerda tem a produção artística, cultural, novela, televisão, Hollywood. Tem a putaria toda. E a gente tem o quê? O que a direita tem? Nada. A gente conseguiu botar um presidente lá numa loucura do caramba política onde o presidente é empitimado, o cara estoura, ganha do Haddad que tinha o plano de governo regulamentar a mídia. Um cara que tem apoio a Nicolás Maduro. A gente precisa ganhar isso. E a gente quer que resolva amanhã. Se eu não resolver amanhã, eu vou botar meu pé pra cima e vou chegar na internet. Que loucura. Você tá entendendo? Eu acho muita histeria, cara. Sabe, eu tenho que estar tempo ao tempo. Então quando eu vejo conservador, ele não quer fazer uma mudança drástica. Tipo assim... Vamos falar sobre conservadorismo, que é legal. com quem a gente falou bastante disso aqui. Você se considera um conservador e o que é o ser um conservador? A gente tava falando aquilo sobre você ver o que deu certo, né? E... Exato. O conservador, por essência, ele quer conservar aquilo que é bom. Não é conservar tudo. É, não é estagnar. Não é estagnar. Não é inércia. Não é progresso. Pelo contrário. O conservador, ele não é antagônico ao progresso. Ele só compreende que nem tudo que é novo é necessariamente melhor porque é novo. Então... E tem coisa que deu certo porque mudar, é isso? Família. Me mostra. A base inteira. Então, por exemplo, na Grécia. Na Grécia tinha as putarias deles lá, a sexualidade e tal, a orgia, tem que pôr quebrar. Mas eles nunca quiseram alterar a base da sociedade. Então a família pode ser isso aqui também. Pera lá. Eles tinham um sentido, uma ideia concreta disso. Vamos fazer os negócios aqui, mas isso aqui se mantém. Hoje não. Hoje eles já querem mudar alguns princípios que têm dado certo na humanidade inteira. Ou seja... E não dizendo que a família sempre dá certo. Porque, por exemplo, o pai e mãe, um pai pode bater na filha. Sim, claro. Enfim. Mas é algo que, no geral, uma exceção é quando dá errado e no geral que dá certo. Todo mundo vem de um pai e uma mãe. Ponto. Então hoje eles querem mudar a base da sociedade. E isso daí o conservador se opõe. Porque ele falou, pera aí. Mudanças drásticas podem gerar consequências eternas. Ou seja, o que é antigo não é velho. O que é antigo é eterno. Então o nosso sentido de justiça, de bondade, de você reverenciar as pessoas mais velhas... Como o Japão. Reverenciar autoridades como os orientais. Singapur e tal. Caramba, a quatro. O próprio sentido mesmo de liberalismo econômico. Sabe? De você ter a liberdade... Isso é liberal na economia. Sim, claro. De você ter a liberdade de ter o seu proveito privado. De você ter as suas próprias escolhas sobre o seu negócio. Não deixar o Estado invadir. Caramba. Isso daí tudo é um princípio conservador. De, olha, nós vamos conservar as instituições. A instituição privada é uma instituição. Então, assim, a galera ouve muita propaganda contra os conservadores. Mas também perceba que muitos conservadores, talvez se diram conservadores, não são conservadores. Tipo assim, eu geralmente pergunto. Você é conservador? Tá. Você conserva o quê? Aí que pega. Porque hoje acaba que... E aí o pessoal fala o quê? Pois é. Muita gente não sabe. Por exemplo, eu chego pro cara e falo, tá, você é conservador. Me fala três autores aí. Talvez a pessoa não saiba. Geral, o que acontece é, pode acontecer esses casos que realmente é por pura ignorância, preguiça intelectual. Mas pode acontecer que também pra você ser conservador, não necessariamente você precisa conhecer teóricos. Porque o conservadorismo, ele é natural. Então, não é igual o Marx, que chega e tem uma cartilha que você tem que seguir caso contrário, você não é comunista. Não. O conservadorismo é o quê? Pô, eu monto minha família, mantenho ali os princípios, meus valores, meus limites. Então, assim, meu avô. Meu avô era conservador. Sem nem saber o que é isso. Não, ele sabia o que era Roger Scruton? Não. Se ele falasse Roger Scruton, ele ia falar assim, saúde. Jordan Peterson. É Jordan Peterson. Ele não sabe o que é isso. Mas ele tinha... E por mais que talvez ele não era um dos melhores, digamos, de conservadores, mas ele botava limite. E o limite é um princípio conservador. Então, assim, houve uma propaganda muito grande pra poder, sabe, colocar como se tudo que é da direita é ruim, tudo que é da esquerda é bom. Isso é chamado de monopólio da virtude. Então, opa, sou de esquerda, tudo que eu defendo é bom. Você é da direita, tudo que você faz é ruim. Então, por exemplo, o Zé Abreu retweetou ontem. Você viu ontem? Pois é. Você viu o que que saiu na mídia? Tá sabendo, Max, o que que aconteceu? Você tá por dentro do que que tá acontecendo? De política não, mano. De política não é... Não, não, de tudo, de tudo. Desligado. Que bom, você tá no lugar certo aqui, né? É. É um lugar pra que... Mas é tipo a caveira de Platão, tá ligado? É até bom, porque quando você não conhece, você fala... Eu moro no porão, mano. A ignorância é uma bênção, né, Prato? Mas assim, você tá ligado que rolou uma pandemia. Tipo, quer dizer, tem um vírus aí rolando e tal. Mas vamos explicar o que aconteceu. O Zé Abreu retweetou um cara que tava falando em dar porrada na Tabata Amaral. Não é isso? Exatamente. Todo mundo, por discordar das posições políticas da Tabata, ela começou a meter o pau no Lula, basicamente é isso. Não, e olha só. E aí, qual que foi a manchete que saiu aí num jornal aí? Tipo assim, Zé Abreu, tipo, bolsonarista de esquerda. Tipo assim. Colocaram ele assim? É, colocaram tipo assim. O bolsonarista é algo horroroso e já que ele é ruim, ele é um bolsonarista, mas de esquerda. Não vai falar que ele é um extrema esquerda. Você tá entendendo? Não é bizarro, minha. Ficou assim, Zé Abreu, bolsonarista de esquerda. Exatamente. Tipo assim. Eu vi todo o rolo que deu. Sabe? Esse cara é um escroto, velho. Cospe em mulher, velho. É um escroto, exatamente. Meu. E tem gente que defende ele simplesmente porque tá do mesmo lado que ele, cara. Eu não concordo com isso. A minha grande questão, o que eu vejo é, eu tenho uma agenda, eu tenho princípios, eu tenho valores, cara. Eu quero passar isso. Eu sei que Bolsonaro vai passar. Eu sei que ele vai passar. Uma hora ele não pode ficar se candidatando a presidente eternamente. Então, eu preciso seguir uma agenda. E aquilo que eu passo pros meus seguidores é, olha, existem coisas maiores em jogo. Sabe? Não pense só no final de semana não, cara. Sabe? Dá uma pensada naquilo que realmente é eterno. E outra, viável pelos frutos, mano. Viável pelos frutos. Por que eu acredito mais no meu pai e minha mãe do que no meu professor maconheiro lá da minha universidade? Porque ele não construiu nada. Meu pai construiu tudo. Ele me construiu. Tipo, a minha igreja, ela me formou, cara. Lá eu tenho pessoas que é meu refúgio. Eu posso chegar lá, posso chorar. Eu posso contar verdadeiramente com alguém. Qual que é essa igreja? É uma comunidade evangélica, graças a paz. É uma comunidade de bairro. É mais tradicional ou é mais... É batista. Tipo... Não é neopetencostal. Não, não é. É mais tradicional. É mais de boa. É engraçado isso. Porque, tipo assim, hoje pra você falar que você é cristão, você tem que ir fazendo uma... É, cara. Virou uma divisão. Você é cristão, de onde? Católico ou evangélico? É só evangélico. Ah, mas você é o quê? É preto-desperiano ou só quer dizer o quê? Eu, durante muito tempo, fui no Bola de Neve. Bola de Neve é considerado o quê? Neopetencostal? O peteencostal? Não, não, não. Eu acho que é batista, tipo. É? O povo é o Bota Fé. Tipo, é normal. Eu falo, você é cristão o quê? Normal, mano. Tá ligado? Tipo, eu chego... Mas lá é, tipo, não pode transar antes do casamento, aquelas coisas todas, né? Tipo, é bem em cima da Bíblia, né? Porque aí, tipo assim, são isso. São princípios bíblicos. O evangelho, ele é simples, cara. Tem um livro do C.S. Lewis que fala que o cristianismo é puro e simples. Ele é simples, tá ligado? Mas ele é profundo. Ele não é raso. Então, existem algumas coisas que você pode ter, tipo, discussão. Ou seja, você pode chegar e ter visões diferentes. Por exemplo, Calvinista e Arminiano. Ah, eu acho que tem presidoração? Eu acho que não. Mas deixa essa discussão pra questão interna da igreja. Você vai atrair alguém através do amor de Cristo. Ponto. Então, eu passo isso pras pessoas. E dentro da política, eu sei que eu tenho um objetivo. Eu quero trazer luz pra lá. Mostrar que, olha, peraí, galera. Político não é tudo vagabundo, não. Então, assim, dentro lá da Câmara de BH, eu tenho um trabalho muito propositivo. E não somente de resistência contra as coisas da esquerda. Que aí eu acho que a direita tem que ser mais também. Não adianta a gente ficar, tipo, em polêmicasinha diária. Ah, Felipe Neto falou aquilo. Ah, que não sei o que falou aquilo. Tá, e o que você tá fazendo como político? Eu sou político. Eu não sou, tipo, um influencer. Tudo bem, eu influencio, mas eu sou político. Ou seja, inclusive, antes daqui eu tava trabalhando. Eu vi, você tava aí no meio de uma... Eu tava em sessão remota e tal, na minha comissão de direitos humanos. Que eu sou presidente, vice-presidente. E aí eu já protocolei cinco projetos de lei. Um deles, tipo, que é meu showdoc, é incluir empreendedorismo e noções de direitos no contraturno das escolas. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender sobre grana e sobre direitos. Claro. Então, tipo, o moleque chega lá e fala, tá, por que eu pago em INSS? Por que eu pago em PTU? E aí a gente faz esse... Vai ir pra plenário, vai ser aprovado ainda, se Deus quiser. E também o de linguagem neutra. Que proíbe linguagem neutra no município de Belo Horizonte. Que já é uma pauta mais ideológica, mas não deixa de ser importante. Por quê? Ah, Nicolas, tanta coisa pra resolver porque você vai ficar olhando coisas de linguagem neutra. Nesse que eu quero falar tode, zelo, delo... Tá, você não sabe um mínimo sobre cultura. Cultura é composta por três aspectos. Linguagem, território e povo. Ou seja, a linguagem faz parte, cara, da nossa cultura. Claro. Se você destruir ou modificar a nossa linguagem, tá modificando a identidade da cultura brasileira. Então, eu já tô fazendo um projeto pra precaver e ser um remédio. Porque depois que a bomba estoura, geralmente o direito é assim, a bomba estoura, aí depois faz um projeto contrário. Não. Aí é trabalho dobrado. Eu já vou segurar... Você acha que realmente tem perigo mesmo dessa linguagem neutra passar? Tem perigo? Eu tô recebendo um monte de denúncias. Tô tudo só segurando. É. Professora em escola privada. Falando, ó pessoal, pessoal é de direito, conspiratório. Bolsonaro fica falando aí que a língua é isso, não sei o quê. Não, a língua não binária é super importante e tal. Ela é inclusiva. E eu falo, o que que é inclusiva? O que que ela é inclusiva? Qual é a população não binária que tem no Brasil? Pra gente mudar a nossa língua portuguesa inteira. Ela ajuda na comunicação? Pessoas que são surdas, ela ajuda? Ela só atrapalha. Só atrapalha? Já é tão difícil aprender o português correto, você vai complicando. Não é uma questão tipo assim, ah, sou Bolsonaro não. Isso é uma questão racional, cara. Tipo assim, na Inglaterra, por exemplo, teve uma mudança de Miss pra Misses, né? Que é uma pessoa que é casada, uma pessoa que tipo assim, uma pessoa que é casada e uma pessoa que é solteira. Por quê? Chegou num ponto de que tinham pessoas mais velhas que não eram casadas. E aí como que você chamava ela? É. E aí mudou pra Misses. Beleza. É uma parada que adapta e legal. Tem um sentido... Agora, qual o sentido de você, tipo, trocar, cara? Botar é. A língua, por exemplo, quando você fala, ah, porque tem que incluir todo mundo. Então todos, você fala todos, porque você não fala todas, né? Isso é uma língua, é machista. Vai pra lá. Quando você fala, olha, esses aqui são os meus colegas. É feminino. E você tá incluindo tanto homem quanto mulher. Porque a nossa linguagem veio do latim. Pra benchar é masculino. Não, eu digo assim, o... A letra no final. Sim, é a letra no final. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, ah, não, mas não tá incluindo os meus homens. Por exemplo. Mas, pera lá, inclui os dois, tá ligado? Ah, como que você vai colocar vilão em neutro? Vilão em? Não sei. E isso já é uma confusão absurda na cabeça das pessoas. É, a Cintia Chagas veio aqui. A gente falou muito sobre isso aí. Não, a Cintia... Você viu, né? Top. A Cintia é top. Ela falou, eu acho que... Ela, inclusive, foi na minha audiência pública que eu fiz lá em BH. Ela até é legal pra vocês entenderem Mesmo isso a fundo Veja o corte que ela fala sobre linguagem neutra Que é um absurdo E eu quero entender mais você Então antes da política Você é cristão, cara de igreja Quantos anos você tá? 25 Agora já mudou lá, não é mais o Max É o Mandíbula com esse penteado ridículo A Febem de pergunta Ele acabou de fugir da Febem Mas é o seguinte, eu raspei a cabeça Porque ela reclamava do meu cabelo Não, tá melhor, tá melhor Tá igual o Bolsonaro, mano Você deixa ficar vendo o grande reclamo Cota reclama Mandíbula de direita Aí quando vier o esquerdista aqui Você é um mandíbula de esquerda Você é um transmandíbula Transmandíbula, manda Eu tenho 23 23, você tá aqui Com 25, ele é um político, cara Não, não, não Mas e aí, você queria desde criança Se meter em política Quando esse interesse Cara, pois é, minha mãe fala que com 6 anos de idade Mais ou menos assim Eu via debate Não, mas seus pais fazem o que? Meu pai é psicólogo E minha mãe também Ah, não tem nada a ver, tá É, não, tem nada Eu nunca tive político na minha família Nunca, tipo E aí eles falavam que eu via debate presidencial E ficava falando Tipo, eu quero ser político e tal Porque eu achava legal mesmo Você prestava atenção e queria Porque eu gostava, tipo assim Um cara falava E o outro cara retrucava Eu falava, mano Que coisa legal e tal Enfim, né E nisso Eu nasci na Fui criado Nasci na favela Cabano do Pai Tomás Fica a favela lá em Belo Horizonte Minha família inteira lá Eu continuo indo lá Jogo bola Minha igreja lá, inclusive De bairro Então eu tive essa origem Digamos assim Mais humilde E o meu pai trabalhou na mesma empresa 26 anos Não como psicólogo Mas como, tipo Empresário lá dentro Que é na Fiat Alice Mas na parte de tratores E conseguiu crescer lá Graças a Deus Conseguiu dar pra gente Uma condição boa e tudo E por isso, inclusive Que eu consegui morar na França Durante um ano Que ele chamou a família toda E aí no ano de Sei lá Tinha 13 anos de idade Sei lá, 2009 Eu tive conta Meu tio Passou os vídeos Do Olavo de Carvalho pra mim Falou, pô Vê esse cara aí Eu falei, putz Esse cara Fala palavrão pra caramba Ele é meio doido Mas algumas coisas Faz sentido E eu comecei a ver Um lado do Olavo Que geralmente a galera não vê Por exemplo Leandro Karnal Postou esses dias aí O seguinte Antes de criticar Paulo Freire Leia pelo menos Dois livros dele Tipo assim Você tá falando sem conhecer Mas é o que mais eles fazem Com o Olavo, por exemplo Fala que ele fala de feto Em Pepsi E que ele é astrólogo Terraplanista Terraplanista Cara A parte O Olavo Ele não fala sobre política Digamos assim Só A parte que eu mais gosto Do Olavo É a parte filosófica Então tem vídeos dele Você pode pesquisar aí Que fala sobre Tipo O sentido da vida Que fala sobre Tipo Vença Tipo Seja forte Como vencer As dificuldades da vida Coisas que me ajudaram Pra caramba Motivacionais É não só motivacionais No sentido daquela coisa De alta ajuda Mas questões profundas Sabe Filosóficas E aí eu tive contato Com aquilo Comecei a ler sobre Antônio Gramsci Marx, Engels E Horkheimer Herbert Marcuse Escola de Frankfurt E aí eu falei Pô Tem uma coisa por detrás Que eu comecei a ver Dentro da minha escola Que tava numa segunda camada Que pouca gente conhece Exatamente Você começou a ir mais profundo Doze camadas da personalidade Comecei a ver isso Paralaxe cognitiva Falei Pô Isso aqui rola Dentro da minha sala E comecei a entender Chegou Que é uma paralaxe cognitiva O que que é? Paralaxe cognitiva É o seguinte É quando a pessoa Ela não consegue Digamos assim Assimilar Muitas coisas Aquilo que ela vê E aquilo que ela estuda Com de fato Com a realidade Então o que acontece Por exemplo Com o analfabeto funcional Ele ler algo Mas ele não compreende Aquilo Tá ligado Ele não compreende Ele não consegue nem aplicar Ele não interpreta Ele não faz nada Ele só lê E o que acontece Quando você chega Quando eu cheguei Aos 17 anos Tava ali 16 anos No terceiro ano Eu percebi Que já tava ficando Muito pesado o debate Tipo assim Muito confronto Com as minhas ideias Era o que? Na época de uma? Era o terceiro ano Era no Brasil Acho que era Dilma Acho que era Dilma E aí rolou aquela parada Tipo de cura gay Lembra? Do Marco Feliciano Lembro, lembro Jean Wyllys CQC Bolsonaro mandando os outros Lá da rua Tô ligado Aí começou a pau quebrar Aí eu falei Mano, o que que tá acontecendo? Comecei a pesquisar Comecei a ver que o projeto Lá de cura gay Não tinha nada de cura gay Nem era do Marco Feliciano Comecei a ver que Pô, isso aqui é meio mentira Cheguei na faculdade Já sabendo como funcionava A revolução cultural E caramba, a quarta Vi que a universidade Estudei na PUC Fiz direito na PUC Sou formado Lá na PUC Em BH PUC Minas E vi que o ambiente Era muito hostil Falei, cara É só eu falar Que eu discordo Da posição da galera Eu tô no taca Que loucura é essa Que num ambiente De reprodução de ideias De produção de ideias Ou só reprodução de ideias E nisso Entrei no movimento Direita Minas E comecei a ir No impeachment da Dilma E tal, tudo mais Comecei a fazer meus vídeos E aí na época da pandemia Agora meu perfil Cresceu muito Fiz alguns vídeos Sobre lockdown Mostrando onde eu nasci O que a galera Tava sentindo Se dava pra ficar em casa Sem trabalhar Fiz alguns vídeos Sobre o governo Bolsonaro E tal, tudo mais Comecei a crescer E comecei a também Dar palestras nas igrejas Sobre o cristão e a política Inclusive fui no Bola de Neve São Gonçalo Santos Tô rodando Fui na igreja também Do Silas também Lá no Rio Tipo 5 mil pessoas Jovens E jovem, mano Isso que é top Jovem, tá ligado E é engraçado Que a galera fala assim Pô, Nicolas Mas você fala de Bolsonaro Lá? Eu falo não Você fala sobre as eleições Você vai pedir voto Não Você fala do que? Isso Aí o cara fala Você fala do que? Vai lá na palestra Você vai ver Porque política tem a ver Com influência, mano E eu mostro assim O mínimo sobre tudo Você dá testemunho Das coisas que você viveu É, também Mas eu dou uma palestra Pegando o lado histórico Então eu falo sobre Marx Falo sobre Antônio Grávio E tal, tudo mais E falo sobre Ativismo LGBT Feminismo Ideologia de gênero E depois Dou um final Sobre o E os cristãos Qual que é o nosso papel Em cima disso Entendeu? Então muitos passadores Ficam com medo Tipo, ô Nicolas Mas não pede voto Tipo assim Eu tô no Amapá Como que eu vou pedir voto Aqui? Eu nem tenho voto Aqui, tá ligado? Então eu tenho feito Esse trabalho Não pede voto aqui É, e tenho, sei lá Desde fevereiro, cara Todos os finais de semana Tô em igrejas diferentes E sempre vou Finais de semana Ou sexta noite Porque aí eu não tô em BH E não pega meu trabalho, né? E você tem experiências Com Deus legal assim? Você tem legais Coisas que Tem Tem Você fala em línguas, por exemplo? Já falei Mas tipo assim Como já falou? Já falou Você é pra sempre Não, não, sim Mas eu digo assim Ah, tá Falo Mas é aquela coisa É... Pra quem não sabe São os dons do Espírito Santo, né? Pra mim Eu pego algo que o C.S. Lewis fala aqui Existem os dois tipos de pessoas Mais perigosas do mundo Aquelas que espiritualizam tudo E aquelas que não espiritualizam nada Ou seja Você tem que ter um equilíbrio nas coisas Nem tudo é espiritual E nada é espiritual Exato Ou seja É... Eu tive meu primeiro Digamos assim Batismo com o Espírito Santo Quando eu fui consagrado líder E foi engraçado que eu ficava assim Mano Quantos anos? Você tinha? Ah, tinha... Dezenove, eu acho Dezenove E eu parei e falei assim Pô Todo mundo recebe esse trem, velho E você vai falar Está ligado? E eu não recebo Olha como não tem Todo mundo recebe esse trem, velho Todo mundo recebe esse trem E eu tô assim Pô, logo eu não vou Eu também ficava ansioso E ficava assim E falou Pô, e aí Como é que vai ser? E aí eu falava assim Será que eu tô recebendo agora? Aí eu sentia Não, é coisa minha Não é Tipo assim Aquela Sabe, meu cara Não sou eu Não sou eu E aí, cara Foi o seguinte Quando meu pai colocou o óleo Tipo em cima de mim assim E eu comecei a chorar E aí, cara Esse meu som de alegria, bicho Eu comecei a sorrir E cara Eu falava E saía outra coisa E eu fiquei assim Caraca, tá acontecendo Tá ligado? E eu falando e tal E sorrindo E aí toda vez que eu recebo Espírito Santo Realmente eu sorrio, cara Sabe, me dá uma alegria Não se controla Cara, dá uma alegria muito absurda E eu compreendo que O dom de línguas É algo pra te edificar É Então, assim Eu não falo Não é pra mostrar pras outras pessoas Não é pra mostrar pras outras pessoas Então, assim Realmente aquilo me edifica Sabe, eu me sinto edificado com aquilo E foi uma experiência muito top E aí, depois que acabou Minha tia Laís Perguntou assim pra mim Pô, você tava falando em línguas Eu falei Eu tava, cara Tipo assim Foi muito da hora Então, assim Eu tive experiências com Deus muito boas Mas Pra mim Nada melhor do que De fato a experiência diária com Ele As nossas experiências com Deus As simples são Que pra mim que é extraordinário Sabe, tipo assim O cuidado dele A forma com que Ele me mostra Que Ele tá cuidando de mim Tipo, até nos meus erros Ele me mostra Tipo, ó Eu usei isso aqui Pra te aproximar Sabe Então eu tenho minha vida Muito pautada com isso Eu não vou Pregar uma cultura Do perfeição Sabe Ah, eu sou perfeito Pelo contrário Eu acho que Eu acho que por isso mesmo Que eu preciso de Deus Porque eu sou um ser imperfeito Preciso de alguém perfeito Percebe que Quando eu luto por isso Eu luto por coisas Que são muito maiores do que eu E eu não fico focado Em polêmica diária Sabe O que eu quero fazer É isso pras pessoas Que estão comigo É que eles também reconheçam E conheçam Mesmo Deus que eu Que é a pessoa que me ajuda No momento de refúgio Porque eu sei Que o mundo é uma merda Eu sei que Tem sofrimento Eu já fiquei muito triste Eu já tive Tipo assim Momentos de fato De depressão Tipo assim Sei lá Primeira vez que eu estou falando isso Exclusivo Sabe Tipo de tomar Antialérgico Que dá sono Pra poder dormir Cara Porque eu não Aguentava Eu queria ficar na cama Eu queria ficar na cama Cara E as pessoas Tem hora E sabe qual que é o problema do mundo A galera Ignora o tempo de sofrimento É Ou seja Ou traz pra vida dela Fala Ah, eu já passei coisa pior E esse cara está com isso Exato Porque é frescura E não é assim Não, e tipo assim Cada um tem sua história O mundo faz com que Todas as coisas Te tirem desse momento De aprendizado Então tipo Você está triste Ah, não Vamos sair pra beber Ah, tu Terminou com a sua esposa Acheira Pega outra e tal Sendo que o momento da dor Ele é um momento de aprendizado E aí o que acontece É um ciclo vicioso Você se machuca Você mete algo Pra poder Você pula essa fase Pula essa fase Você ignora Você é tipo um Tipo alguém que vai lá Na biqueira Sabe Pegar droga Então No final de semana Você toma uma injeção De felicidade Para esquecer aquilo Chega domingo A noite dorme Segunda-feira Voltou tudo de novo Aí você aguenta firme Sabe Não vou aguentar Até chegar sábado de novo Sexta de novo Toma a injeção de felicidade E aí você fica Naquele ciclo vicioso E eu acho que isso Que tá matando A nossa juventude Sabe Acho que isso Tá matando A galera em geral Mas essa CPI Da fake news Estão atrás de você também Pra como que você falou Glória a Deus não Ah tá E eu quero que Glória a Deus Até então Eu tô invisível Pro Xandão O Xandão Até então Assim Ativei a pegar A capa do Harry Potter E tô tranquilo Manto da invisibilidade Tô tranquilo Graças a Deus Mas mesmo assim A Bárbara por exemplo Não tava na CPI Mas tomou Mas você não tem canal Por exemplo Se tivesse Tenho mano Tem? Não rolou nada? Não rolou nada Graças a Deus Qual é o canal? Fala aí Chama Nicolas Veira No YouTube É Batemos acho que 500 mil agora Pô então o seu Tá tranquilo cara Não tá de boa Graças a Deus É porque é isso cara Eu não pego sobre esses temas Digamos assim Muito políticos Eu não gosto Olha que loucura Você faz mais o que lá no canal? Eu falo sobre Tipo assim Sobre temas Pra mim que são importantes Então geralmente Ou eu coloco Tipo assim Eu debatendo com a esquerdista Na live Que eu entro e falo Ah vem cá Ou eu coloco meus posicionamentos Na câmara Defendendo por exemplo Quando rolou lá Aquela parada do jacarezinho Tá Aí tinha esquerdista Defendendo mano Os caras falei Mano Você quer fazer o que? Quer cantar lá O happy day lá Pros bandidos Aí traga suas armas Olha aqui ó A lei fala que você Não pode roubar hein Não dá Aí por exemplo Teve um dia lá Que tava um Um projeto de lei De pichação Que ia multar a pichador Os caras tava Contra o projeto Aí eu falei Pô aí não existe Aí a vereadora foi lá E colocou um rap Tipo Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu pichava Eu pichava Sem parar Aí eu falei Exatamente A música é autoexplicativa Se essa rua Fosse sua Ela não é Então você não pode pichar Então eu posto Esses vídeos assim Tipo Opinões minhas e tal Então eu posto Por isso que eles Não enchem o saco Agora por exemplo A última vez Que você foi Foi na última vez Que você foi no Pânico Que teve a discussão Com o André Marinho Ou não Foi na penúltima Foi na penúltima Eu fui lá três vezes Foi em relação ao que exatamente Com o governo Bolsonaro Ah tá Tipo assim Era o que O que acontece No primeiro No primeiro Tava de boa Tal E aí No final Ele começou a cutucar demais Tá ligado Demais e tal Falei Pô vou ter que dar uma nele Aí deu uma nele No pai dele Falei Olha Porque o pai dele É suplente do Flávio Aí eu falei Pô Você tem que compreender Cara Que seu pai Vai continuar desempregado Até o Flávio Não sair Aí ele sentiu E guardou aquilo Beleza Chegou na segunda Na segunda vez Eu falei Vou ver como é que tá o clima Porque eu sou um cara Muito reativo Eu não sou tipo Porque não chega armado Eu não chego lá E tipo Ah já me medo Não Falei Vamos ver Se o cara vir de leve Eu também vou de leve Só que a primeira pergunta Ele já veio assim Ah porque tem que dar medalha de ouro Pra você Porque você faz ginástica mental E perguntou um trem Aí eu tava com um áudio dele Um vídeo dele na verdade Que ele defende a articulação Fala Não A gente não pode Em prol do purismo ideológico Não articular E tal Falei Você concorda com isso? Aí ele ficou desconcertado Que ele não tava esperando isso Então ele ficou muito alterado Muito alterado Beleza Acabou aquilo A internet inteira Ficou tipo assim Mano Marinho passou vergonha Pra não sei o que Tá Chegou agora nessa última Já tava mais tranquilo Cumprimentei ele de boa Inclusive eu falo isso aqui publicamente Eu acho ele um cara super inteligente Um puta imitador Talvez um dos melhores imitadores que tem Muito inteligente E um talento absurdo Isso E vou colocar aqui um ponto depois Não deixa eu esquecer Racionais Fala comigo depois Racionais Do nada Do nada Ele vai lembrar Do nada Isso lembra aí Do nada Você fala Racionais Isso aí eu vou lembrar E o que que rola? Ele Pra mim ele tem Óbvio as qualidades dele nesse sentido Mas ele pecou comigo naquele dia E aí quando Teve essa terceira entrevista Agora ele tava mais tranquilo E aí no final Ele chegou e me pediu desculpa Ele me pediu desculpa Falou Pô cara Paguei o preço E tal E eu falei com ele Exatamente assim Diante de Deus Falei Cara Não tem nenhum demérito Em pedir desculpa Pelo contrário Isso é uma atitude nobre Pode ficar tranquilo Que eu não vou te colocar Na mesma panela dos caras Que legal E morreu E morreu Bahia Aí depois saiu aquele vídeo dele lá Tipo imitando A galera lá pro negócio do Temer E tal Tipo é um negócio Meio bizarro pra mim Já que ele é uma pessoa Que bate tanto Em questão de Ah o establishment Tá se envolvendo Com pessoas que é da antiga política Sendo que ali Só tinha Pessoal da antiga política E tinha gente braba ali Mafiosa Tipo Além do Temer Não que Era tipo a mesa de satanás Tinha um cara lá Sério Além do satanás Que era o próprio Temer O mais novo ali Tinha 78 anos Se juntar todo mundo ali Dá 2 mil anos É O Munrá apareceu No meio da mesa A previdência ali Fica maluca Tipo puta merda Tipo vai morrer Mas tinha um cara lá Mano esqueci Ontem eu tava trocando ideia Com um amigo Sobre isso Eu acho que ele começa com N Alguma coisa assim É um cara tipo assim Eu acho que era do Rio de Janeiro E mano Os caras bizarros Tavam lá Mas enfim E aí aconteceu isso Então rolou isso E aí que chega o ponto Dos racionais Eu sou um cara Que eu sei equilibrar A capacidade intelectual Artística Da pessoa E diferenciá-la Da posição política dele Que eu acho que tem que ser assim Por exemplo É engraçado porque Eu gosto muito de rap Pra poder malhar e tal Então velho Tem hora Que eu tô escutando ali Playlist aleatória Cai um Orochi Cai um Sidoka Cai uns trem assim Que os caras Talvez os caras me odeiam Tá ligado Só que eu reconheço Que é bom Tipo balão mano Do Orochi é bom Eu gosto muito de rap E aí por exemplo Racionais Quem não conhece Mano Vida louca parte 2 Eu sei ela inteira Tipo assim Sei lá Quando eu era adolescente Eu ouvi Canta um pedaço aí pra nós Dá batida aí mano Pô mano Eu tenho que Nossa Nossa É um cara criado Na Granja Viana Exatamente Você vai pedir Eu não sou um cara do rap Como que é Deixa eu falar pra você Tudo 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 vai Tudo é fácil Irmão Logo mais Vamos arrebentar No mundão De cordão de elite Dezoito quilate Pô no pulso Logo um bright Que tal Tá bom De lupa pochilon Bombeta branco e vinho Champanhe Paruá Que é pra abrir Nossos Nossa É já saiu do ritmo Deu pra ver que o cara Ele nunca ouviu Ele nunca ouviu Ele tava Tua 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 Mano Ele tava tipo Sei lá Caldinho e bocheças É velho Mano Mas enfim É isso cara Mas eu entendo o que você fala Separar o artista Sim Mas é aquela coisa Não é porque o cara Tem uma capacidade Artística Que dá a capacidade dele Digamos intelectual Pra poder falar sobre política Não necessariamente Então ele falou assim Igual o Racionais Eu vejo que dá pra extrair Coisa boa Por exemplo Do Mano Brown ali Sabe Espremer muito ali Dá pra sair algo bom O cara tem uma vivência de vida Pô Loucura Era louco os caras Tipo assim A vida dos caras Que ele andava armário E tal Só que As pessoas confundem as coisas Ah o Caetano Veloso Eu amo a música dele Só que ele vai falar uma merda lá E todo mundo passa pano pra ele Porque ele gosta da música Da música dele Aí que tá o ganho cultural da esquerda Porque a arte Ela te traz um sentimento tão forte Sim Que muitas das vezes Você fica cego Porque você gosta da música E da arte do cara Então é assim Você confunde a personalidade Do cara Com a música dele Ou as ideias dele Com a música Sim É por isso que a esquerda Tem tanto poder cultural Porque eles entram muito Na questão da arte Então por exemplo Gramsci fala Que pra revolução cultural Tem que ter um intelectual Orgânico Que é o que? É o cara que estrutura Organiza o pensamento revolucionário E pra ele É muito mais importante Uma pessoa que é um roteirista De um filme Ou que escreve um livro Ou que tá ali nos bastidores Do que um cara que fala Pras massas em manifestações Com certeza Porque hoje por exemplo Por que não dá pra você ver Um filme em comédia Com a família inteira Porque mano Vai ter uma cena de sexo Vai ter uma piadinha ali Sabe Uma piadinha De conotação sexual E tal Aí você para e fala Pô é constrangedor E tal Então hoje você abre As coisas Mas tem coisas Bem family friendly Não tem legal Mas eu digo assim A maioria hoje Das coisas que estão saindo Até mesmo em criança Tem filme da Disney mano Que o patrulhamento ideológico É muito grande Entendi Sabe Você olha assim e fala Pô esse menino ou menina Ou é menino Esse personagem Você não sabe Aí passa um negócio Aí tipo E ele joga Que nem jequiti Tá ligado Você tá lá vendo de boa Tipo mensagem sobre minário Exato E aí o povo para e pensa Não isso não tem nenhum efeito Sobre mim não Eu passo ali de boa Aí só uma pesquisa Tinha um efeito Netflix Que saiu O Gambito da Rainha Estreou dia Sei lá 23 de outubro Ganhou até o Emmy ontem né Ganhou Basicamente é o que É uma série De uma menina Que vê Que joga xadrez Bem pra caralho Ponto Você tem que ver os índices mano De efeito nisso na sociedade Claro Quantas pessoas Começaram a jogar xadrez Cara Atingiu o pico da década No Google Por como jogar xadrez Eu fiquei com vontade De jogar xadrez de novo As vendas As vendas no Ebay Aumentou tipo assim 500% 62 milhões de pessoas Viram a série Ou seja O poder É gigantesco Aí eu te pergunto Se eles conseguem fazer isso Com xadrez O que você está falando é isso É muito mais É Tem um poder muito mais maior Muito mais maior O poder Nossa Paulo Freire Ceno de educação Muito obrigado Muito Eu ia falar uma coisa E no meio Eu mudei Tem um poder muito Mais absurdo Uma série Um filme Do que um cara No palanque Falando Vocês tem Do que um projeto de lei Qualquer Óbvio E isso é política Porque a influência Está te influenciando E outra Muitas vezes Sozinho E sem filtro Aí por exemplo Aí rolou essa série Por isso que o pai Tem que ficar em cima Da criança Tem Aí rola essa série De como jogar xadrez Aí influencia Pra caramba isso A galera comprando Tabuleiro Pesquisando como que joga Aí se o cara Te influencia Em jogar xadrez O que ele não te influencia Com respeito A sua sensualidade A sua sexualidade A seu conceito de família Mas você falou Para criança Para adulto não Adulto a gente Para adulto não Sim Mas mesmo assim Lógico É mais forte No adolescente da criança Formação Formatando seu caráter E tal Mas aí você vê o público Que vê Netflix Tem muito adulto Tem Mas também tem Adolescente e criança Pra caramba Vê quais são os canais Que mais dá views Em internet De criança Galinha pitadinha Pã 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 De queijo Mano tem meio bilhão De visualização Esse vídeo Assistir sem parar Exato Aí você para e pensa Pô onde está a esquerda Tá aí Produção cultural Artística Literária E aí muitas vezes A galera Esquece O Lucas Neto Tem um absurdo O canal dele A galera esquece Por exemplo O que a foca da internet faz Que é algo genial Ele não faz uma live Contra o governo Bolsonaro A foca É o Felipe Neto Do nada Ele fala como sim A foca da internet Tipo assim Ele não faz uma live Vamos fazer a live Para falar contra o Bolsonaro Não Ele faz uma live De Among Us Uma live de não sei o que Ele vai jogar um joguinho Atrai No meio ele fala Pera aí galera Vou bater Paranela ali Para o genocida Aqui ele fica na mesa Da criança Depois volta O La Casa de Papel Tem uma cena Que eles falam Sobre sexo homossexual Do nada Do nada Ele fala Sexo homossexual É o melhor do mundo Eles falam isso Aí o cara lá Esqueci o nome Daquele cara lá É tanta cidade Que eu não lembro O nome daquele povo Osasco Isso O Osasco O Osasco O Diadema O Diadema Aí ele do nada Chega e fala assim Porque a mulher Tem uma tendência natural A se encontrar com o homem Para poder trocar ali Gênesis e tal E formar uma família O que é repugnante O que você acha Que vai gerar na cabeça De uma menina Que está querendo formar família Ela não vai querer formar família Ela não vai querer ter um filho Ela vai querer ter um pet Não é assim também Cara Mas é forte Você acha Sabe por quê? Porque não é só uma vez Porque aos poucos Por exemplo Vou falar de algo que eu gosto Friends Eu amo friends Friends em 94 Que lançou friends Ficou sei lá 12, 11 anos Não sei Friends Mano é impressionante A quantidade de progressistas Tem na Qtrem Pô os caras estão atacando Para caralho Friends Está ligado né Pois é Não A esquerda é doida Cara Se alguém ficar vendo friends Ela vai entender que É um bando de amigo Que se pega entre si É O Ross termina com a mulher Porque ela virou lésbica É verdade E essa mulher Ela tem um filho E tem uma cena lá Que ela dá uma boneca Para o filho Para o Ben E aí o Ross Tipo fala Não Não pode dar isso Para ele Tem que dar um Olha aqui O cara forte Um soldadinho Aí ela fala Mas por que? Aí a Phoebe É uma esquerdista Paz e amor Vegana Caramba Quatro Que não pode comprar Coisas que Vem da natureza Porque está acabando Com a natureza A Rachel É uma que pega O Ross E depois Pega o próprio Joey Que é amigo do cara E aí você tem O Chandler e a Mônica Que se amam Mas aí no meio Do relacionamento Ela começa também A gostar daquele Barbo Daquele bigodão Não Isso foi antes Foi antes Foi antes De eles gostarem Não Mas teve um episódio Que quando eles estavam juntos Eles estão juntos É lógico Aí a Mônica fica naquela Naquela Será que eu vou ou não vou Que até eles filmaram Eles transando E o Chandler vê E tal Tem a fita da Mônica Transando com o Tom Selle Que ela Não lembro Não Essa fita é o Não Essa fita é do Rachel E a Ross É que o Ross Chega e fala assim Você que deu em cima de mim Primeiro Ela não foi você Aí eles colocam a cena Aí ela É Aí ela começa a contar A história que o Joey usa Pra poder seduzir as mulheres Entendeu? É foi isso que rolou Mas enfim É uma É uma sacanagem completa E aquilo dali Vai ficando No seu subconsciente Antônio Gramsci chama isso De senso comum O senso comum É aquilo Que geralmente é o que? Por exemplo Ah Tipo Ah Manga com leite Se você tomar Você morre Senso comum De que pai e mãe São coisas boas Senso comum De que É o senso comum É aquilo que ele fica na sua mente Por que que hoje as mulheres Não querem ter filhos? Porque elas são desestimuladas A terem filhos Por que? Porque filho é sacrifício Cara Filho é tipo Você deixar seu ego de lado E criar alguém Que tem suas dificuldades Que tem seus sofrimentos Que vai chorar Agora A galera hoje quer o que? Quer ser só mãe de pet Não tem problema você ser pai de pet Eu tenho uma cachorrinha Amo ela É bonitinha Mas ser humano é ser humano Animal é animal Por que? Porque o povo tá tratando hoje o seguinte Olha filho não Filho dá muito trabalho E aí Eu quero ter um cachorrinho aqui Mas dá trabalho Cachorro? Não Filho Filho dá Lógico Não É isso que eu tô te falando Dá trabalho pra caramba Muito trabalho E aí cara Aí você vê que hoje Você tem mais Você tem um movimento Como por exemplo feminista Que trabalha pra poder matar a criança no ventre A criança não pode nem mais nascer hoje Qual é a frase que você colocou? Que matar inocente Eu também vou querer direito de Você não falou uma frase assim? Era que se pode matar o feto inocente Se pode matar também o vagabundo que tá lá né Exato Qual foi a frase? É foi tipo isso Falei olha Se pode matar uma criança Que é inocente Eu também posso Quero ter direito Se pode dar pena de morte pra um inocente Dentro da barriga Também quero ter o direito também De matar um vagabundo também Que cometeu um crime Entendi Tá ligado? Então assim É engraçado né O aborto Ano passado morreram 1.200.000 pessoas de coronavírus Chamaram de pandemia A pandemia O mundo parou Parou Tá parado até agora Chamaram Mas é uma pandemia caralho Sim não Não tô negando Aí ano passado Morrem 55 milhões de crianças dentro do ventre Chama isso de direito Tem esse dado mesmo? Pode ver ano passado E hoje Se eu não me engano Até a data de hoje Já são mais de 18 milhões de crianças Foram mortas dentro do ventre De aborto De aborto E aí nego fala É Tá bom Cara Você tá entendendo? Então alguma coisa tá invertida aí E aí vem através de onde? De propagandas De frames De onde Ah meu corpo Minhas regras Aí você vai ver lá Tem curso na faculdade Sempre professor militando Sobre o direito do corpo da mulher Aborto é a questão de saúde pública E aí fica um monte de gente assim Ah é isso mesmo E matando crianças no ventre Tá entendendo? Então assim Tem alguns questionamentos Que eu falo Pô eu duvido que alguém Abortaria um filho do Neymar Duvido mano Duvido Também duvido Eu arranco meu braço Gente da favela Não quer abortar não Você abortaria? Se você engravidasse De maneira Abortaria Você fez a tua vida velho É verdade Temos um ponto aí cara Não, isso é um movimento feminista Por que que eu bato tão forte? Porque é o maior O maior movimento genocídio da história Tá matando em silêncio Silencioso Tipo Ninguém vai falar lá pra mulher Que depois que ela abortar Ela tem mais propensão ao suicídio A depressão A automutilação Aí Lá no No argentino Liberou o aborto Até 14 semanas Com 14 semanas Vilela A criança já tem Impressão digital Ela tem impressão digital Ou seja Não tem ninguém como ela Não tem ninguém como ela Ela tem Movimentos involuntários Ela Ela O coração dela já bate E aí chama o que? De aglomerade de células Ok? Aglomerade de células Aí quando lança uma matéria assim Achamos vida em Marte Aí você vai ver uma bactéria Ah Tá de sacanagem né Ou seja O modus operandi Delas é o seguinte Prega a libertidade sexual Pra as mulheres Tudo Se você tiver Filho Aborta Por quê? Porque é uma solução simples Pra uma situação muito complexa Esse que é o problema A esquerda faz isso Com a mulher Eu falo Não mulher Seu corpo Seu regras Dá pra quem você quiser Beleza Eu não Vou proibir ninguém De dar seu corpo Pra quem quiser não Pra fazer o que você quiser Pô ajuda a nós também Deixa elas darem Se as mulheres não darem A gente não come É uma coisa natural Eu sei que você não Sim, sim Você tá esperando o casamento Mas tem gente que Você tá esperando o casamento Que tá na seca né irmão Você Você tá na seca? Não, não Falou tipo assim Tem gente que tá na seca Mas você tá na seca Ou tá namorando? Tô orando Mas não adianta só orar também Não, não Deus fala que você tem que orar Mas você tem que fazer O negócio acontecer também Não, não, calma Estou orando Estou orando Mas tá analisando o currículo ou não? Não, já tá na mira Tá na mira Tá na mira Só dá o Nicolas tirou certo E aí tipo Eu paro e olho e falo assim Pô, tudo bem Você pode apresentar a solução Mas é muita desonestidade Você não trazer a consequência Dessa Não trazer a discussão Disso que você tá ofertando Pra mulher Entendi, não trazer a discussão Completa Não só Uma discussão rasa É porque pô Ah, meu corpo Minhas regras Beleza Seu corpo tem quatro olhos Tem duas bocas Tem duas cabeças A grande discussão é Até que ponto Até onde começa É onde começa a vida Isso Mas aí vem aquela questão Onde começa Pra você pode ser sei lá Pro outro pode ser Quatro semanas Pra mim é na concepção E aí o que nós vamos fazer? Ninguém vai chegar no acordo Nós vamos matando Até achar Aqui no Brasil hoje tá como? Tem só três casos Que é possível É por lei Caso de estupro Anencefalia E caso de risco de vida Pra mulher Na gravidez Quando estiver ganhando ali Então E nisso você concorda Nesses três Então Calma Vamos lá Nesses três casos Já é por lei Digamos assim Já tem a garantia Já tem a garantia O que eu quero explicar O movimento feminista Fala não Que nós temos que dar o direito Pra mulher E tal No caso da encefalia Que é o destupro Isso já tá em lei O que elas estão querendo brigar É A mulher teve uma gravidez indesejada Porque deu pra alguém Qualquer motivo Mata Ah, porque eu não tenho condições Então não fizesse Porque ninguém tropeça Numa bicicleta E tem um filho Você tem que transar, mano Você tem que fazer relação sexual Então assim Por mais que você não tenha Intenção de ter um filho Aconteceu Você tem responsabilidade naquilo É igual por exemplo Eu bebo e dirijo um carro Matei alguém Por mais que não seja A minha intenção Eu não vou responder Por crime doloso Não teve dolo Mas é crime culposo Eu tenho culpa nisso Horas Então o que acontece Elas utilizam da exceção Pra pregar como regra Então elas não estão preocupadas Com a saúde da mulher Como que a solução De uma coisa Vai ser matar uma criança É a merda que Porra, já tem Uma merda também Que tem tanto homem aí Filho da puta Que o cara já aborta A criança e some Como se ela Deixa pra mãe cuidar Cara, é tanta merda É porque o mundo Tá uma merda Mas é aquela coisa Você não pode trazer A solução de uma coisa Matando o inocente Entendi A criança não pode chegar A vilela e falar assim Meu corpo e minhas regras É, ela não tem nem voz pra isso Ela não tem voz pra isso Então é foda Eu bato mesmo O movimento feminista São hipócritas São canalhas Você briga muito com A essência do feminismo Não é de liberdade Não é de igualdade Não é de equidade Pelo contrário Se você pega as frases As teóricas feministas Mesmo como Simone de Beauvoir Andrea Dworkin Tigress Etchison Pega a Margaret Sander A própria Margaret Sander Fundou A primeira clínica de aborto Nos Estados Unidos E ela fundou aonde? No Brooklyn Quem já viu Todo mundo na ideia Cris sabe o que eu tô falando A galera lá é negra Pô, a maioria é negra E aí você fala Ah, pô, puta coincidência Não Ela chama os negros E pessoas com síndrome de Down De erva daninha Caralho E ela dava palestra Pra galera super gente boa Cuclos Klan Sério? Sério E aí o povo chega e fala assim Não Ela é uma pessoa importante No movimento feminista A Simone de Beauvoir Chama, ela fala Tem uma frase dela que é assim Enquanto o mito da família O mito da maternidade Não forem destruídos A mulher continuará A ser oprimida Então assim Pô, pera lá Se eu falo sobre o cristianismo Eu pego a bíblia Se eu falo sobre feminista Eu, sobre feminismo Eu pego as feministas E elas tão falando Coisas absurdas E aí eu vou falar Não, é um movimento que Nasceu bonzinho E depois Ficou uma merda Não É merda desde a ciência Entendeu? Mas agora vamos Aquilo que eu fiquei Fiquei curioso Que a gente passou aí Que você Você não está namorando agora Mas você já namorou Já teve um namoro mais sério Sim, já tive uma vez E já teve os negocinhos lá Como cristão Você teve sua queda Ou você sempre Mas é engraçado Que todo mundo Quer saber da minha vida privada Impressionante Mas é óbvio, né? É impressionante O que a galera mais quer Eu falo pra mim Tá, tá, tá A política tá boa Mas e aí? Eu perdi minha virgindade Aos 18 anos Com mulher aos 19 Brincadeira Ele demorou aqui Pra entender Mas Eu demorei O Frota veio aqui Demais Demais Se o Frota quiser comer a gente O que a gente tem como fazer? O Frota chega aqui no final do papo E fala Aí, Vilela Gostei Dessa tua bundinha Rala Você fala, velho Seja rápido Então Eu me mato Ou então eu jogo O mandígua na frente E sai correndo Que nem Exatamente Taca o mandígua pra lá E fala Traga esse carequinha Mas Eu entendo Porque eu cresci No ambiente cristão também E tem sempre Essa dúvida, né, cara? Como controlar Como Sexo só depois do casamento Que é uma coisa super difícil, né? Sim E como você tem isso na cabeça É de tentar Eu vejo que todos os princípios bíblicos Eles possuem um sentido Até mesmo que foi inspirado por Deus Então eu vejo como Orientação e conselho de Deus O que acontece? O casamento Ele é uma aliança Onde você se torna um Com essa pessoa Através ali Da relação sexual, né? Eu vejo que É muito danoso Você se tornar um Com várias pessoas Então Eu me privei Durante ali A minha adolescência Durante muito tempo Até mesmo de ficar Tipo Eu beijei com 17 anos Não por falta de oportunidade Mas tipo assim De fato Por eu falar Pô Pra mim não faz sentido Eu beijar Do nada A micareta Até mesmo que eu nunca fui Nessas merdas Eu nunca fui no carnaval Por exemplo Nunca tive vontade de ir Mas Se eu quisesse mijar Eu ia estar na minha casa Tá ligado? Eu não ia pro meio da rua Mas enfim Eu parava e falava Pô Pra mim não faz sentido Então eu sempre fui muito privado Nesse sentido Agora Com a questão da relação sexual Eu vejo que precisa ter Uma orientação De fato Por exemplo Nas igrejas Algo profundo E não simplesmente falar Pro adolescente Não faz e pronto Acabou É porque é difícil controlar É E eu vejo que faz sentido Por exemplo Meu pai A primeira mulher que ele beijou Foi minha mãe E tipo assim Eu vejo que meu pai Tem um relacionamento Um casamento muito sério Sabe? Muito De muita qualidade Sólido E toda a minha família Também Eu não tenho ninguém Na minha família Com divórcio E aí por que que eu vou Sabe? Tipo acreditar numa pessoa Que nunca construiu merda nenhuma Que sei lá Ficou com um monte de gente E eu olho e falo Tá bom Obrigado pela dica Aí eu olho pra dentro da minha casa Eu falo Pô Meu pai construiu Uma família E tal Passou por dificuldades E mesmo assim Tá ali E eu preciso ter um alinhamento De propósitos Com essa pessoa Sabe? Então pra mim O casamento é algo muito sério E também a nossa sexual É muito séria Então eu vejo que eu não vou Sair fazendo com qualquer um E hoje tá banalizado isso Tá ligado? E acaba que muita gente Tá sendo destruída Por conta disso Mano Vocês tornam um com uma pessoa Cara Olha o tanto de sentimento Que é envolvido naquilo dali E aí o momento do casamento Que você deveria estar ali Sabe? Tipo se entregando Pra aquela pessoa E ela também Da mesma forma Fica mais uma coisa Ah é mais uma coisa De boa E aí aquela coisa Hoje as festas de casamento Duram mais que o casamento É verdade Mas você não é virgem? Não Então Mas você agora Também não faria exigência Da mulher ser virgem também É É só ter o mesmo propósito De vida né Eu tinha somente com uma menina Com uma menina E tipo assim Foi um momento muito difícil também Tá ligado? Pra minha vida Que tipo assim Você para E peca na minha concepção Você tava afastado da igreja na época Ou não? Foi meio Pois é Teve um Esse momento Foi um momento que eu me esfriei muito Sabe? Tipo assim Na fé E aí fiquei naquilo e tal Tudo mais Mas eu vejo que Pois é Mas lembra quando eu falei no começo aqui Disse o seguinte Olha Nos momentos Até no momento que você erra Que você tá triste Deus ali utiliza aquilo dali Pra te privar Talvez de coisas muito piores Entendi Então por exemplo Eu fiquei muito apegado sentimentalmente Sabe? Com essa menina E aí Eu fico pensando assim hoje Talvez se eu não tivesse me apegado Tanto com essa pessoa Talvez eu tipo abriria a porteira Tá ligado? E isso me privou de me envolver com um monte de pessoas Ah, entendi Hoje eu consigo raciocinar isso de fato Tipo, não tem nada contra a pessoa Tipo, pelo contrário Super bem resolvido e tal Tranquilo Mas eu fico com Nessa época foi muito difícil pra mim Porque foi algo que eu falei Poxa, eu não devia ter pisado na bola com isso Sabe? Mas também não abria a porteira Sair fazendo com um monte de gente E tive a responsabilidade Durante esse tempo Eu conversar com o meu líder Conversei com o meu pai Tipo assim, deixei tudo certinho Pra não estar fazendo alguma coisa Dentro da igreja De ministrar ou ofertar algo dentro da igreja E estando em pecado Claro Porque eu posso esconder de todo mundo Do ser, da internet e tudo mais Ah, mas eu não consigo esconder de Deus E depois quem vai estar lá na frente dele Lá pra poder me explicar Sou eu E o pastor, ele entendeu E te deu orientação É, o famoso pastor é meu pai É sério? Então é Então tipo assim, eu parei e falei Você falou, falei com o pastor e com o meu pai Sim, é É o mesmo É o mesmo Então assim, a responsabilidade é grande e tal Então sempre quando acontece isso comigo Tipo assim, de erros Não dessa forma que eu, digamos Não cometi isso mais Mas é Nesse âmbito eu sempre tenho responsabilidade Com aquilo que eu tô fazendo Que é o meu ministério Entendi Então lá na igreja é assim Pô, sei lá Cometeu uma falha Ficou com uma menina Beijou ela e tal e tudo mais Tio, conversa com meu titio Rolou isso e isso e isso Não, mas beijar tudo bem Me perdoa Não Sério? Nem beijar? Não, homem Porque isso até no Bola de Neve Não tem problema O pessoal não fala Era mais bonito do sexo Eu acho que tem sim, velho É? Eu acho que tem sim Não, não, eu beijo mais quente Eu não sei no Bola de Neve Não, não é um beijo não Não, mas eu não tô falando de No namoro tudo bem, pô É, eu tô falando no namoro Ah não, no namoro tudo bem Ah tá, que susto, cara Não, pô Você pode beijar sua morena Não, você pode beijar sua morena Sua cremosa Que susto, velho A 1010, a ungida, né? A varoa A varoa Você não pode deixar o fogo santo Virar um fogo Um fogo no, né? No rabo Mas assim Que susto, eu falei assim Não pode nem mais beijar agora Não, você não pode é ficar Ah, entendi Ah, tô ali, tô na festa e tal Não, tá namorando, dá um beijo e tal Não, tá namorando, tranquilo Mas é aquela coisa Cada pessoa consegue lidar diferente, né? Com essa questão Com os impulsos Com os impulsos Então eu, por exemplo Eu até parei de indicar Peaky Blinders, por exemplo Eu amo Peaky Blinders, mano É a primeira melhor série do mundo Porque tem muita série Cena picante e tal E o pó quebrando Todo mundo me fala pra assistir essa série, cara Cara, vi Não, vê, não Vê, você já viu? Já viu? Todo mundo me fala Ah, não Somos os malditos Peaky Blinders Mano, e é muito bom, mano Mas vocês foram por causa disso? Por causa dessa cena? Não, eu vi tipo cinco vezes Mas tipo Sério? É o tanto que você gosta? É o tanto que eu gosto Depois você me fala outras aí Não, é absurdo Mano, House of Cards Breaking Bad Breaking Bad também já vi Do caramba Não, Peaky Blinders é nesse pic E fica assim, é perfeito Ah, vou ver, vou ver Bom pra caramba E aí o que que pega? Eu parei de indicar por quê? Porque tem essas cenas Eu falei, pô Talvez eu consiga lidar de boa com isso E outra pessoa não consegue Parece se eu mando pra alguém O cara é viciado em pornografia Eu tô sendo uma pedra de tropeço Pra um cara que tá lutando Com uma parada ali, sacou? Entendi Então eu tenho que tomar muito cuidado Com aquilo que você fala Que também gera uma repercussão Uma influência grande também nas pessoas Mas a ideia agora, então É encontrar uma pessoa É encontrar uma pessoa Namorar, casar E depois do casamento, transar Exatamente Exatamente Aí é aquela coisa Eu não faço isso Tipo assim Ah, porque eu sou santinho Que não sei o que não É difícil, mano Pra caramba Claro que é difícil Pra caramba Ainda mais hoje em dia, né Ainda mais hoje em dia É muito difícil Você viaja pra muito lugar Você vai ter que arranjar uma garota Que pensa como você Porque senão Sim Ela vai ficar chateada Mas ela pensa Não Ah, então já tem uma Ela pensa Ah, tá Entendeu? Não, porque Cara, não tem como você estar com alguém Que você tem divergência de propósito Também acho Também acho Tipo assim, você vai caminhar pra um lado Ela tá caminhando pro outro Ela pode gostar de Friends E você de Peaky Blinders Tudo bem Sim Agora propósito É, questão subjetiva Tudo bem Ah, ela gosta de chocolate Ela gosta de baunilha Você gosta de frango É Não, mas peraí Carne, peraí Se a menina que eu vou casar Gostar de churrasco Mais de sushi do que churrasco Não Peraí, peraí Eu adoro as duas coisas Muito, muito, muito Ah, nossa Não tem base Você chegou no topo da cadeia Alimentar, mano Mas eu gosto das suas coisas Pra você comer peixe cru Mas tem uns dias Que eu tô afim de comer sushi Eu sei Mas eu vou trocar isso Por um Não, mas é trocar Nunca eu comi Eu vou comer carne todo dia? Adoro lasanha Com carne todo dia Todo dia? Todo dia Você não enjoa? Como que você enjoa de uma coisa ruim? Como não tem como De uma coisa ruim? Cara, lasanha Adoro lasanha Mano, tá Mas assim, carne Eu tenho que ter Arroz, feijão, carne E feijão Feijão Arroz, feijão, carne É que eles não comem feijão Por que não? Eles não sei Cara, eu não gosto Ah, como eu não gosto de feijão? Que isso, mano Você precisa de ferro É Tudo bem Todo mundo que vem aqui Fala isso E os dois não comem ferro Olha o tamanho dos caras também Pois é, mano Você juntar os dois Dá 40 quilos Quando ele dá risada Você vê que o rosto dele Vai pra dentro É, velho Pô, tem que passar um hambúrguer Na cara de vocês aí Não, mano Feijão é bom pra caramba, velho Você tá doido Mas assim Mas eu entendi, entendi Você entendeu Então assim Em questões subjetivas Pode ter De vejinhas Mas em questões objetivas Por exemplo Ah, bebida alcoólica Tipo assim Você não bebe também Não é pecado beber Mas eu não bebo em público E também sei que Eu não posso ficar naqueles assim Ah, Nicolas Eu posso beber Eu não posso beber A Bíblia não diz respeito Só aquilo que você pode ser no pop Pelo contrário Ela fala assim Tudo é listo É Olha que loucura A Bíblia fala Pode tudo É Mas nem tudo convém Ou seja Eu tô num ambiente Um restaurante Uma festa e tal Eu não vou ficar bebendo Por quê? Vai passar o mandíbula E ele vai falar assim É Ele não vai chegar pra mim Perguntar Você tá bêbado? Não Ele não sabe quanto que eu bebi Ele não sabe se é o primeiro copo Se é o décimo Se eu tô chapado Ou se eu tô só tomando de boa Então eu não tomo pra privar Porque o meu testemunho também conta Eu não sou sozinho nesse mundo Tem que privar por isso Agora Dentro da minha casa Tomo uma taça de vinho e tal Tudo mais de boa Agora Tem gente que usa disso Pra poder fazer assim Não, eu só vou beber Até não ficar bêbado E fico fazendo isso repetidas vezes Uma dica que eu te dou Toma cuidado Pra você não ficar Ah, eu só vou caminhar Até a beira do abismo E não vou cair Ah, eu só vou ficar Com a minha namorada ali Até não transar Eu só vou Cuidado Uma hora você pode cair Então é perigoso Ficar sempre na beirinha Sempre na beirinha Sacou? Entendi Ô, mandíbula Vamos para algumas perguntas aí Porque eu preciso fazer um xixizão Que tomei muita água Vai lá Vamos em Ó O Washington Cavalcante Ele falou aqui Com o padre Washington Ele falou aqui A PEC da imunidade Terminou sendo Para resguardar Resguardar Eventuais crimes O que você acha Dos deputados Da base do governo Bolsonaro Que votaram a favor? Cara, posso ser sincero Eu não vi sobre isso De verdade mesmo Desculpa Eu não li sobre a PEC da imunidade É isso mesmo Não li Não, tranquilo Ó O... Ele falou aqui Nicolás Um dos fundamentos Do conservadorismo É o ceticismo político Certo? Isso É... Por que a ala bolsonarista Incluindo... Primeiro você deve imaginar Que está tendo uma guerra Aqui no chat Não, eu acabei de abrir aqui E é impressionante A primeira coisa que eu leio aqui É do Demian Stein Marão Bono Que isso? Não bebe em público? Hipócrita Oi Eu acabei de explicar Seu animal O porquê, uai Eu falei o que? Falei, meu filho Eu não bebo por quê? Porque em público A pessoa não sabe Se eu já bebi muito Se eu já bebi pouco É o meu testemunho Eu tenho que fazer o que? Beber em público também? Porque você quer O lírio do campo? Eu não vou beber Filho da mãe Uai Tô doido Que loucura é essa? O cara me chamou de hipócrita Assim na... Na cara dura Ah... Sai fora, rapaz Vai Aí ele fala aqui, ó Um dos fundamentos do conservadorismo É o ceticismo político Isso Porque a ala bolsonarista Incluindo você Que se intitula como conservadores Idolatram o Bolsonaro E vivem a passar pano para as burradas Pois é Eu não idolato o Bolsonaro Foi o que eu falei Eu reconheço as qualidades dele E reconheço também os defeitos Então, por exemplo Eu já falei isso aqui Um milhão de vezes Falei, olha É... Existem Algumas guerras Que o Bolsonaro enfrenta Que eu acho necessário Eu acho que ele fala Tem hora muito pra mais Eu acho que Em alguns momentos Por exemplo, na pandemia Ele realmente Pô, deu uma subestimada no vírus E isso Deu munição pra caramba Pra esquerda Tudo bem Mas eu acho que a galera É histérica com os defeitos E tímido com as qualidades E eu acho isso desonesto É... Eu paro e vejo Pô, eu na posição dele O que eu faria? Eu acho difícil, cara Sabe? É uma máquina gigantesca E o povo tá querendo Que a solução do mundo É... Seja colocada A responsabilidade só de um cara Ah, ele tem que resolver tudo Pera lá Pera lá Pera lá Não é assim também Em termos de direita A esquerda Não, porque não pode De saber quais são os ministros O que cada ministro faz Quais são os ministros do STF O que que tá acontecendo no Congresso O que que tá acontecendo Na cidade local dele Então, assim Pô, essa... Esse fomento todo Deu porque teve uma voz dissonante Antes não Antes era uma teada de tesouras Você tinha PSDB, PT PSDB, PT PSDB, PT E você vai ver que hoje FHC tá dando Toquinho com o Lula, cara Então, pera aí Não há uma... De uma qualidade aí No sentido de falar Pô, esse cara Até que conseguiu Problematizar aí A questão do debate público De trazer a verdade Sobre muita coisa Então, tem hora que sai Uma mentira dessa Por exemplo, na internet O cara olha e fala Não, pera aí É mentira Aí ele vai lá e fala Alguma coisa Sobre o que tá acontecendo No Brasil Que é uma verdade E a pessoa fala Pô, nunca tinha ouvido isso A não ser pela boca desse cara Ele falou algumas coisas Que antes todo mundo Queria falar, velho Só você não roubar Não estrupar Não matar Não cometer Então, assim Que você não vai falar Pô, acabou Esses caras ferram a gente A vida inteira Nós vamos passar a mão Na cabeça deles Pronto Mas você... É o que eu tava te falando No começo aqui Você não acha que o Bolsonaro Errou muito Durante a pandemia Que a gente poderia ter Bem menos mortos Do que tem Ah, cara Os Estados Unidos É o primeiro em mortes Ninguém chama o John Byrne de genocida Ó, tem mais aqui Ninguém chama o John Byrne de genocida Ninguém tá falando Que ele é um negacionista Ninguém tá falando Um monte de coisa Então, assim Pô É peso e contrapeso aí, né Eu acho que tá muito mais pesado Do que o sobrepeso Ah, tá Morreram quantas pessoas? Nem sei Quanto tá o... Dá uma olhada Enquanto tá agora Atualizado O número de mortes Só um segundo Ah, só um segundo Só um segundo Só um segundo Senti ver mesmo Outra coisa É... Você teve treta com o Nando Moura também ou não? Tive Mas foi em relação à pandemia? Foi em relação ao quê? Cara Tem que lembrar O que que foi? Tem que lembrar É tanta treta, mano Tem que puxar um HD aqui 591 mil Tá, 591 mil Então 591 mil É na conta do Bolsonaro que morreu E as 20 milhões de pessoas Foram curadas É culpa do Bolsonaro também? Ou não? Ou só quando morre? Cara, mas ele não ajudou em nada, né? Não, mas... Não, mas assim, tipo... Sim, mas eu digo assim E aí? Aí quando morre é Bolsonaro Ele... Tudo que fez atrapalha Tá, mas aqui Mas e outra coisa Mas é outra coisa Fábio Poixar Foi pego correndo na rua sem máscara Silêncio É... Marcelo D2 Fez churrasquinho lá com o negócio lá Depois pegou coronavírus Silêncio É... Aí você tem Transporte público lotado Isso foi culpa de quem? De prefeito e governador Aí você tem É... Eventos clandestinos Foi culpa de quem? Pai O... 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 Aqui, peraí Ah, mas... É... Festas clandestinas Aí você vai, por exemplo, na eleição Eleição Na eleição Tava liberado pra fazer campanha É E outra coisa Um dia depois da campanha Já fecharam tudo de novo Exatamente Lembra disso? Não, e outra coisa Eu faço questão de mostrar O que que é? Você quer falar o que? Você tá olhando pra mim com essa cara de cachorro Cachorro perdido? Fala Não, não É que você Ele tava dando uns exemplos Aí eu ia emendar com um exemplo Que também Deu uma polêmica Foi o Felipe Neto jogando bola Não, Felipe Neto Chamando todo mundo de genocida O mundo inteiro de genocida Banda de porra E tal, 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 tal Depois foi pego Ser um goleiro nem pelado E ninguém falou nada Aí aqui, ó Aqui, ó Ninguém falou nada disso aqui, ó Ninguém falou nada do Arthur Sem máscara Fazendo campanha pra prefeitura de São Paulo E aí? E tá chamando aqui, ó Ó o tanto de gente Tá dando distanciamento Tá pegando aí a imagem? Tem como abaixar um pouquinho o brilho? Opa, tem, lógico, lógico Aqui, ó Vê aí, vê se deu agora Aqui Aí tá lá Sem máscara E fazendo campanha E de boa Ninguém chama ele de genocida Não tá cumprindo Na época eu sei que a galera caiu matando mesmo Pô, na Pô, na campanha pode fazer Aglomeração Todo mundo fazendo Não, e lá em BH foi Acabou a campanha e fechou BH Aqui também Aí outra coisa Foi na mesma semana, não foi? Foi no dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte É chamagem de trouxa Cara, quem que Tava soldando Porta de comércio Aqui em São Paulo? Era o Covas Aí, pera lá O pessoal ficou com esse Negocinho É... É... Como é que fala? É a economia e a gente vê depois? É É... É, mas como que é a frase inteira? Fica em casa e a economia e a gente vê depois Aí fica em casa Beleza Se o cara do campo tivesse ficado em casa sem trabalhar Como teria os próprios insumos pro próprio hospital? Porque o algodão você sabe que não vem do nada, né? Você ia falar do cu de alguma coisa Você ia falar Não ia falar isso não Não Mas tem que sair de algum lugar Aí você pega lá O... O... O transporte e tal Tudo mais Aí o cara mandava você ficar em casa Mas o entregador de iFood tinha que trabalhar Pra levar comidinha pra você Aí tem propaganda da Globo Ai, fica em casa Seja criativo na janta Eu e meu filho Estamos fazendo É... Desenhos à noite Ai... Fala isso pra um... Pra um cara que tá pobre Que tem que trabalhar lá Ferrado na vida Tem que vender alguma coisa Aí o que... Aí onde que pega aí Que vem a questão do que as pessoas não esquecem Quem que tava falando Que pros outros deviam trabalhar? Era o Bolsonaro Falou, olha Eu sei que é fólido Não sei o que, é difícil Mas... Ele fala Pô, e daí? O que eu posso fazer? Eu não sou coveiro É o jeito meio que Tipo, assim, tiozão É cara, meu É... Pois é, mas... É desdenhada as mortes, cara Tudo bem É uma falta de sensibilidade, né? Você concorda? Concordo que faltou... Alguém... É que ninguém manda nele Alguém fala Uma sensibilidade nessas frases Alguém fala no ouvido dele Contudo, cara É aquela coisa É... Você vai num lugar A cidade sendo... O BH perdeu 100 mil empregos 12 mil negócios fechados Gente desesperada Gente suicidando, tá? O... Setor de eventos Ficou quase um ano e meio Sem trabalhar, cara Aí... Quem que tava prendendo gente É... Porque tava na praia Surfando Prendendo mulher Que tava na praça O meu amigo foi preso Porque ele tava correndo Na... Na... Sozinho Na frente da casa dele Sem máscara Eu tive que buscar ele Dentro do camburão, mano Eu saí de casa correndo Guarda municipal Prendeu o cara Tem vídeo E eu falei, mano Cadê o cara? Ele tá dentro do camburão Eu falei, irmão Você tá maluco? Tira ele Porque o cara tava sem máscara Aí você para e fala assim Pô, e aí? Quem que me impediu de trabalhar? Aí, ou seja Delega a autoridade Pro prefeito e governador E aí tudo que acontece De problema A culpa é do presidente? Foi E as pessoas que saíram De forma negligente Pra rua E acabaram morrendo? Aí tem o caso lá Do fogo na Ultimonte Que morreu? Foi Morreu tomando as duas vacinas Foi culpa de quem? Esse número Aí eu me pergunto Esse número tá na conta do Bolsonaro? Tá nas 500 e tantas mil mortes? Ou o número não? Ah não, esse número aqui tá Ah pá Então pera lá Então é foda, cara Tempo de eleição pode ter Transporte público lotado É A saúde Ninguém nunca se preocupou Com essa merda Não é agora que Tá morrendo gente no corredor Aí agora tudo é culpa do Bolsonaro Ah, é culpa do Bolsonaro Fica em casa Economia de vez depois Aí a economia chega Os caras fazem o quê? A culpa é do Bolsonaro? Pô, tem método, né? Tudo é a culpa do cara Aí tá faltando insumo Tá faltando comida Preço de alimento inflacionando Por quê? Porque ficou um ano Talvez porque ficou um ano e meio Sem o pessoal produzir as coisas Então eu acho injusto Eu acho injusto Acho que A gente tem que fazer uma crítica Mas você sabe Que teve Tiveram vários erros Da parte dele Você sabe Não, concordo Concordo Mas é Poderia ser bem melhor Tudo bem Mas é aquela coisa, cara Não existe ninguém Cara, não existe ninguém Que saiba lidar de forma perfeita Com uma merda Numa pandemia Que ninguém sabia como lidar É a primeira vez que aconteceu isso Exato E aí por que nos outros países Ninguém tem a mesma narrativa, cara? Por exemplo, a Argentina Implacou lockdown Mais severo de todas A Argentina tá ferrada, mano Ninguém fala nada Venezuela Ah, porque não sei o que Vê como é que a Venezuela tá Venezuela tá perfeita? Venezuela tá tendo vacina? Pô, Cuba Como é que Cuba tá? Tá tendo vacina? Tá top? Tá show de bola? Aí, olha só que loucura Esquerdista Me chamando de genocida Caramba Os caras Não, diga assim Chamando qualquer um É De genocida, mano O cara que defende Stalin Que é o verdadeiro genocida Me chamando de genocida Vai pra casa do cacete Tá ligado? Cacete pode, não pode não? Cara, pode tudo Não A gente falou coisa pior aqui Tá ligado? Eu estou Impressionado em você Soltar o primeiro palavrão Depois de uma hora de 42 Mas cacete é palavrão? Então, perdão Se cacete é palavrão Me desculpa Porra, cacete é palavrão, claro Mas pode falar caralho também Não, não, não Então me desculpa Desculpa Pra caramba Por exemplo, pra caramba Entendeu? Pra caramba Perdão Esse caramba Mano, eu fico bolado Porque assim Nos outros países Da forma como seguiu Aqui no Brasil Todo mundo quer que alguém Chegue e solucione Os problemas dela, cara Sabe? O cara fez um auxílio Emagincial gigante Tá fazendo o maior plano De infraestrutura do país Tá assistindo Construindo um caramba de coisa Foi aprovada a reforma Da previdência Reforma A privatização também Dos Correios Foi enviada Tem um monte de coisa Que tá sendo feita E o povo Ah, gado Ah, que não sei o que Qual que é a solução? É desgastar o Bolsonaro Pro Lula vir mais forte Ah, mas Nicolas Todo mundo fala isso Senão o PT vai voltar Mas pode acontecer isso mesmo O PT pode voltar mesmo Não é uma parada clichê não Pode voltar Tem uma chance grande Tem uma chance Aí você vai fazer o que? Vai lá então Dialoga lá com o Lula Vai lá com ele lá Fala assim Opa, agora nós vamos dialogar Era mais fácil Quando tinha propina Caiu o Lula Aí o Lula ia lá Comprava o Congresso Aprovava as reformas E tava tudo bem Entendeu? Pô, tá de sacanagem É Eu acho desonesto pra caramba Mandibola, manda umas perguntas aqui pra mim Pra eu ler também No meu ASUS Mandarei Que mais? É, eu vou Tá gaguejando ou mandibola? Não, desculpa É que o Alisson Mendes Mandam aqui Tá, manda É que o coitado do Nicolas Ele deve estar acostumado A responder esse tipo de coisa Porque o pessoal só bate no Bolsonaro E daí Manda as perguntas Batendo no Bolsonaro E respingando nele Ah tá, tá, entendi É não E outra coisa É óbvio que eu sou E ele também é porta-voz do Bolsonaro Isso que eu ia falar Eu não faço parte, tá pessoal? Não sei se vocês sabem Mas surpresa Eu não faço parte do governo Bolsonaro Eu não sou nada lá Eu sou virador de Belo Horizonte Eu duvido Alguns de vocês aí Falarem mal sobre o meu trabalho de Belo Horizonte Vai, eu desafio Eu pago Eu faço um pique de mil reais pra você Não sabe nada do meu trabalho Não sabe merda nenhuma do meu trabalho E fica colocando só o que? Os meus posicionamentos sobre o governo Bolsonaro O que eu acho Eu deixo de achar O problema é meu, mano Agora fala do meu trabalho Eu fui eleito pro BH Fala de mim Fala dos meus projetos Eu nunca faltei uma sessão Eu nunca faltei uma reunião Mérito meu Não, obrigação Eu tô lá em BH, mano Olhando um monte de projetos Fazendo um monte de coisa Eu votando Sabe, batalhando Fazendo uma parada de coisa Visitando o creche Visitando o asilo Visitando um monte de coisa Pra nego ficar aqui Me reduzindo a É isso É aquilo Entendeu? Se me tromba de frente Não tem coragem de falar isso Por quê? Porque deve ser um ator Que não faz nada da vida E nunca construiu nada E tá batendo em alguém Que tá construindo alguma coisa É isso Mas fazer o quê? Morde as costas Morde as costas Fala Ó É Eu vou ler um superchat aqui Do Alisson Mendes Tá bom É isso que eu acabei de falar Ele falou O Bolsonaro colocou o Aras Na PGR Que mandou prender bolsonaristas Cássio Nunes no STF Votou a favor do Lula Sancionou o abuso de autoridade Garantias do PSOL É Envolvido em rachadinhas Tratolão e etc Aí perguntou Por que você passa pano? Ele sempre vem com essas listinhas É porque assim Você faz uma lista de mentira E pra poder desmentir uma mentira Você precisa de tempo Então geralmente eles vêm com essas listinhas E falam Ah isso aqui é gado Então tá O Aras Ah o Aras é É petista E tal Ou vocês decidam sim Ou o Aras é petista Ou o Aras quer levar o Flávio Bolsonaro Decidam-se Porque eu não sei O que que tá acontecendo O Aras por exemplo Abriu mais de Mais frente de investigação Do que a Raquel Dodge Em Bienio Então a Raquel Dodge Nos dois anos Ele abriu mais frente de investigação Do que a Raquel Dodge Aí por exemplo A questão do Cássio Nunes Aí nego Quem você tem Pra poder indicar O Lírio do Campo Quem que você tem pra indicar O Cássio Nunes Já é lá de dentro Ele conhece aquela coisa Se chega um cara lá E fala assim Ó Cássio Vai ser isso aqui Ele fala Meu amigo Gilmarzão Comigo não Eu já sou daqui de dentro E tem que ser um cara Que já conhece Como funciona a coisa Então assim Do tanto que até Na própria direita Teve um desgaste muito grande Pô Cássio Nunes Que não sei o que E tal e tudo mais Como que os caras Chamam a gente de gado Bicho Até dentro de nós Rola treta da gente Pô que merda Cássio Nunes Pô carta do Temer e tal Então a gente tá debatendo A gente tá discutindo cara Não é bom pra gente Só que a gente sabe Que existem coisas maiores em jogo Então essas coisas aí Ah o Aras Ah o Cássio Rachadinho não vou nem comentar Né Você é um burro Porque me fala Qual o Rachadinho Que o Bolsonaro tá envolvido Né Outras a gente tá de julgado Não existe mais Né Então assim Ah o filho dele Beleza O filho dele é o filho dele Agora o presidente é o presidente Pô Qual o escândalo de corrupção Qual é lista Que ele tá envolvido Nenhuma Inclusive no período todo De congresso que ele tava lá O Fernandinho Iberamar Cara Falou ó Porque tal Tem um cara lá Que realmente Meio que não cede a pressão E tal tudo mais Eu não sei se foi o Bolsonaro Ou o Eduardo Bolsonaro Que falou do Lula Falou porra É incrível né Família do Lula Os amigos do Lula Tão todos envolvidos Em corrupção Menos ele A gente não pode aplicar A mesma coisa agora Pro Bolsonaro Todo mundo em volta Tá sujo Menos ele Não mas o Lula tá sujo Não eu sei Mas eu tô falando Não é a mesma justificativa Pro Bolsonaro agora Será que ele não sabe de nada Será que ele tá envolvido Pois é Mas é aquela coisa né Os filhos do Bolsonaro Estão diretamente envolvidos Em política O filho do Lula Ele trabalhava no zoológico E depois ficou milionário Então tem um pouquinho De diferença aí né Ou seja A chance de talvez Talvez alguém tá ali na política Se envolver e tal Tudo mais Pode acontecer Da pessoa se corromper E tal e tudo mais Ou seja Se sair a sentença do Flávio Ou do Carlos Eu acho Do Eduardo O Eduardo Bolsonaro Nem tem mais É mais dos dois E do próprio Bolsonaro Aí você também vai Não tem como Não tem como Tipo assim Saiu Não tem como defendendo Cara saiu Saiu Agora Não existe mais transitagem Julgado Ampla defesa Mais no Brasil Vocês aqui Os lírios do campo aqui Que são os julgadores Da vida Então eu acho que o Bolsonaro Tá em rachadinha Ele tá em rachadinha Eu acho que o Nicolas É isso O Nicolas é isso Entendeu Pô Sabe O que a gente tá construindo O povo fica pilhado Em Bolsonaro o dia inteiro O dia inteiro Não constrói nada Talvez tem um vizinho Do seu lado ali Que precisa de uma ajuda Precisa de alguma coisa E você não faz nada O Rafa Guilhem Falou assim Tem que ser muito alienado Entre parentes burros Pra acreditar Em tudo que sai na mídia E pior Replica com peito estufado Achando que é verdade E a gente aqui rindo Da massa de manobra da mídia Ha 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 Pergunta sobre o governo Zema Como ele vê o trabalho Do governador no estado dele Zema tá mandando muito bem É um cara que trabalha E boa Não fica envolvendo em polêmica E tal Tudo mais É um cara É um gestor Um cara que tá mandando muito bem Pegou um estado quebrado Pelo PT E tal Que digamos assim Dá algum deslize ali De algumas coisas Por exemplo Implantou o lockdown Ali mais no final A gente não gostou disso Porque tinha várias cidades Que não tinha muita necessidade E não acho que o lockdown É uma medida Que de fato Faz com que Você se previna Do vírus Eu acho que Se mostrou ineficaz Por exemplo Nova York Dois terços das pessoas Contraíram o vírus Estava em casa Então assim Ninguém sabia como lidar E você vê que A economia tem um impacto Muito grande Do tanto que todo mundo Tá falando de que agora Economia E tá mandando bem Vai pra reeleição Pro governo de Minas Ele deve competir com o Calil Que eu chamo de Gargamel Com o Calil Que tipo assim Ele parece o Gargamel Do Smurk? Coloca aí mano Vem a foto dele Coloca aí agora Põe a foto do Calil Primeiro É do Calil E depois Gargamel Vocês vão ver que É idêntico E tipo assim É um cara Que não dialoga com ninguém É um cara assim Que Realmente fez uma péssima gestão Não teve previsão Planejamento Para BH BH tá deixando as traças BH não tem turismo BH não tem mais nada Para fazer legal É Pampulha deixado de lado É esgoto Então é muito ruim Mas vão competir os dois ali Com certeza Estiver o Zema ali E fazer a campanha para ele Tá Manda a mandíbula Ó O Augusto Santos Mandou 20 libras Caramba Para falar É Para perguntar Eu acho que as minhas 10 libras Estavam lá ainda É Caraca 20 libras Hoje Tá cotado aí Dá uns 30 mil reais É Por aí Aí ele só Ele fala aqui ó Como funciona esse combate Contra o PT É É muito disso Eu falei O chat aqui tá eufórico E tá uma guerra Sim eu tô vendo Exato Sem argumentos Muito Sólidos Sólidos Exato É só Tapa na cara e dedo no olho Exato Tapa na cara e dedo no olho Aí ele falou Como funciona esse combate Contra o PT Com o Bolsonaro indicando Petistas a cargos Recentes Fundo eleitoral E a bancada Bolsonaro Votando e dizendo a favor É que a pergunta aqui Não ficou bem elaborada Mas votando a favor E dizendo não saber de nada Aí o cara falou aqui ó Moro no Reino Unido E não volto nunca mais Pra esses bolsonaristas Que traíram o povo Que se ele Cara traíram o povo Pra presenção É engraçado porque Quem tava pedindo impeachment Do Bolsonaro Junto com o Partido Comunista Benedita da Silva Glaze Hoffman Uni E tudo mais Não era eu Deve ser esse pessoalzinho aqui Que segue a MBL né Aí chega em manifestação E pede união Apoio De esquerda Pra poder lotar Somos todos contra o Bolsonaro Que estratégia genial é essa Vocês que são petistas Eu nunca me aliei com o PT Eu nunca me aliei com o PT Pra poder É Tá ali governando Fazer alguma coisa Pelo contrário Agora É O Bolsonaro Ele coloca pessoas Pra poder articular Pra poder não sei o que Pra pororô E aí Ele não pode fazer isso Mas vocês podem se aliar A esquerda Pra poder tirar o presidente Ah Tá de sacanagem né O cara coloca por exemplo Ah o Ciro Nogueira Que não sei o que Gente da velha polícia E tal tudo mais Meu amigo Vocês botaram o cara Dentro de um puteiro Ele só tem puta Pra poder trabalhar Aí você taca o cara Dentro do presídio De Pedrinhas E fala com ele assim Ô Bolsonaro Civiliza aí por favor E eu te dou quatro anos Se você não conseguir Isso é um lixo Pô Um tem um partido O outro tem uma influência Gigantesca no Senado O outro dialoga com o ministro O cara Do tanto que o Temer Foi o que Né Tem até uma expressão Que os povo usou Tipo assim né Quando Você tá brigando Com cachorrinho Você não tem que brigar Com cachorrinho Você tem que brigar Com o dono né Chamou o dono do ministro Pô Chamou o dono do chandão Chegou lá O Temer resolveu E o Temer Jogou aqui Fatiou Cortou E pum Ficou de boa Ou seja Você não vai conversar Com esses caras Por que que não chamam André Marinho De petista De articulador Tava lá Com o Temer E um monte de cara Da velha política Do establishment Todinho Então peraí Sabe O cara tá na posição De presidente Ele tem que conversar Com todo mundo Muitas vezes tem que ceder Pressão Os caras falam Se você não fizer isso Eu vou tirar aquilo dali Aí o cara Tá lá na casa dele No acondicionado Porque o Bolsonaro Ele É cara que nunca Não sabe administrar Nenhuma loja De 1,99 E acha que Que o presidente Vai mudar o Brasil De um dia pro outro Tá de sacanagem Aí pediram O Alisson Mendes Que tinha mandado Um superchat aqui Ele perguntou primeiro Por que que aconteceu Aquela briga Com o Nando Moura E perguntou Se vocês vão debater Porque ele te chamou Pro debate Eu me chamo Pro debate? Acho que sim Pois é Eu não sei Tô sabendo agora Tô sabendo agora Cara Eu acho que a primeira vez Que rolou isso Foi que ele fez um vídeo Comentando Eu no pânico Eu acho Eu comentando Eu no pânico E aí eu fiz um vídeo Respondendo ele De boa Falando Inclusive Eu conheci o Nando Quando ele tava comentando Um filme Do Pato Donald Sobre matemática Você viu Tanto tempo Que eu já vi Os vídeos dele Falando sobre Pitágoras Divisão de tempo Que aí cai na partitura Legal pra caramba Esse filme Falei com ele Olha Eu acho que você foi injusto Na maneira de me jogar Um genérico Em cima das coisas Acaba que Eu sei que você é um cara Digamos assim Inteligente Um cara E acho que a gente Tem que parar com isso De sabe Ficar jogando rótulos De meter o pau na pessoa Por um vídeo Por uma coisa Sabe Eu tô ralando pra caramba Lá em BH Sabe Tô dedicando meu tempo Poder fazer alguma coisa E os caras não fazem nada Não fazem nada E tipo assim Quer bater em quem Tá trabalhando Entendeu E aí beleza Fiz o vídeo na moral Tá Ele postou No canal dele original E depois jogou pro outro Secundário Porque a galera falou assim Pô Nando Mas o Lixx é um cara Gente boa Pô velho Mas tipo assim Pegou pesado com o cara Porque foi de boa O que eu tava falando Entendeu Beleza Aí depois agora Os meninos Certeza Do MBL Inflaram ele Inflaram muito ele Tipo assim Nossa tem que Bater mais forte nesse menino E tal E parou por urô E agora mano Os caras tipo assim Batem de forma gratuita Tá ligado Eu também não sou otário De ficar apanhando E ficar de boa Então eu zoo também Zoo ele e tal Tudo mais Chamei ele de anão Biscoiteiro Porque o cara só Só fica ganhando Postando lá no Twitter Coisa minha E aí óbvio que dá like Eu vou e retruco ele E isso dá mídia E tal Tudo mais Então tipo assim Mas sabe O que que esses caras Estão construindo Eu só penso nisso Ver a árvore pelos frutos O que que esse cara construiu O que que eu estou construindo ainda Ponto Então foi essa treta Ele comentou um vídeo meu No pânico Depois eu retruquei ele E ele depois fez um outro vídeo Mas eu não fiquei retrucando Mas aceitaria um debate Eu não sei se É também Sim Sem problemas Tranquilo Então fechou Debate Nicolas versus Nando Moura Tranquilo Já está marcado Podia ser aqui Podia ser aqui Nesse novo cenário aqui Da gente Abrimos espaço Abrimos espaço com plateia Exato Boa Boa O que mais Ó Falaram aqui que o Nicolas É Todo Nicolazinho Todo Nicolazinho Todo Nicolazinho Nicolazinho Ele me chamou no Instagram Você é defensor do porte de arma Certo? Peraí Eu não estou entendendo O povo mandou a regol Acabou de falar que sim Caramba Que aí tem atraso Eu acho Que você está vendo Não é Mas é por isso que a gente fala Que não dá para levar o chat Caraca mano Mas esse chat aqui É muito burro Galera Eu acabei Desliga aí Desliga aí Você vai ficar louco Olha lá Arregou Então repete aí Repete aí que você aceitou Galera eu acertei Eu estou sabendo agora disso Eu aceitei o debate Pronto Desliga aí Desliga aí Caraca que loucura Foco aqui Qual que é o lance Fala do porte de arma Mas perguntaram Como estabelecer essa lei no Brasil De forma funcional Como que está hoje em dia Porque teve aquele plebiscito E cagaram Sim Cagaram Aqui no Brasil a gente faz isso Plebiscito Quero saber a sua opinião Obrigado Não gostei Não era o que eu queria Você está no ponto de ônibus Você pede Está indo para o centro Eu faço isso com o Mandíbula Peço uma opinião para ele Fala obrigado Mas faz outra Obrigado Vou fazer o contrário Do que você falou Cara O Brasil faz plebiscito de zoeira Entendeu Só para saber a opinião Eu vejo o seguinte A questão do porte De arma aqui no Brasil E a posse Ela tem que vir junto Paralelo Com um código penal Mais rígido Ou seja Tem locais nos Estados Unidos Se apontar arma para alguém Você pode ser Já vai em cana Por que? Porque não adianta nada Você dar essa liberdade Para a pessoa se defender Poder É poder Sendo que se ela agir De forma correta Ela toma taca E se ela não agir Ela morre Aí fica difícil E o bandido fica livre Então não dá E eu também não sou daqueles Que ficam colocando Como se o brasileiro fosse burro E não conseguisse Administrar uma arma Assim como um estadunidense E um norte-americano Então pô Eu acho que tem que ter Como tem hoje Uma preparação psicológica Teste e tal Tudo certinho Para você tirar Não pode ter antecedente criminal Então se o bandido Pode ter arma Para poder roubar Eu posso ter Para poder me defender A minha vida E a vida de quem quiser De quem eu amo E a minha casa Minha propriedade E as pessoas Estão em volta de mim Agora Qual é o sentido Disso tudo? Na segunda emenda Dos Estados Unidos Deixa bem claro Que não é só Para sua autodefesa No sentido de Alguém te roubar Por exemplo Invadir sua propriedade É para se caso o governo Se torne tirânico Você consiga se defender Do próprio governo Entendi Então uma defesa A favor da sua liberdade É a última defesa É eu acho que Responder a pergunta Tem que ter tanto Uma Um processo mais Digamos assim Tranquilo Mais célebre Com relação a você Tirar sua arma Quanto o endurecimento Das leis Você ter uma arma Saiba que se você Fizer merda Você também Vai em cana Atirando ou não Se ameaçar É exatamente Peguei minha arma E sei lá Dei um tiro aqui Do nada Não é assim Não é assim A Júlia Cara está me incomodando Muito com seu cabelo Sério mesmo Agora não tem o que fazer Cabelofóbico Vai Cabelofóbico Cabelofóbico Boa Boa Tem uma falha Aqui no meio Da sua cabeça Vai Vai Você tem que passar O número do doutor É Vou passar Vou passar É o único jeito agora 23 23 23 É um negocinho Natural isso aqui Sim Vai A Júlia Anjos Falou assim Como cristão Como você avalia A defesa extrema De autoridades políticas Em comparação Com a idolatria Bíblica De governantes Por exemplo Eu acho que Tem que ter um equilíbrio Aí Tem uma galera Que perde a mão Tipo assim Coloca o Bolsonaro Como se fosse um messias Isso é muito errado Não é C.S. Lewis fala Que você pode Construir sua casa Em vários locais Não construa na areia Você não deve depositar Toda a sua confiança Em uma pessoa Porque é como se fosse Uma areia As pessoas erram Falham e tudo Então a sua esperança Realmente tem que ser em Deus Pra transformar Nosso país Onde a gente vive Ponto Agora É Eu admiro ele Eu gosto e tudo Mas a minha vida Não gira em torno disso E acho que tem gente Que perde a linha Então tipo assim Pode ter aí um pai Ou uma mãe Que fica o dia inteiro No whatsapp Mandando coisa E tal O Bolsonaro Esquece de cuidar do filho Esquece de educar sua família Esquece de Sabe De viver E aí você tem que fazer um equilíbrio Pra não virar uma idolatria Sabe Agora O que acontece com muita gente Galera Que é um pouco mais velha Que você vê que gosta Tipo muito do Bolsonaro Porque durante muito tempo Não teve ninguém Que falasse aquilo Que tava dentro deles Sabe Tem hora que dá umas frases Assim meio Sabe No calor do momento Assim no Bolsonaro O cara fala Mano é isso mesmo Eu gosto do que ele tá falando O cara fala Pô finalmente tem alguém Que fala por mim Assim como eu falo E não um político Que fica Ah que não sei o que E tá igual um Dória Sabe Sapatênis Não O Bolsonaro é raizão É inegável isso Agora É Tem gente que pede essa linha Sabe De tipo assim Indolatrar o cara A todo custo Eu vejo que A gente precisa Ter o equilíbrio De De falar os erros Quando necessário Mas saber também Que existem coisas maiores em jogo Que quando eu Digamos assim Destruo um pouco A imagem dele Isso pode dar força Pro meu inimigo Não seria melhor A gente se organizar internamente Falar Pô Não vou ser Mas Chegar pra um cara Que é Do movimento conservador E falar Véi Vamos discutir nós aqui E aí Internamente aqui Como que é O que a gente tem que resolver Será que o Bolsonaro acertou nisso Não Vamos então fazer de uma forma Com que ele chegue até ele Pra ele modificar isso Modificar aquilo Vamos dar um toque nos assessores E tal Porque a esquerda Cara Ela tá há muito tempo nisso E ela é muito estratégica Então ela não briga em público Então os caras em 1917 Evolução russa Pau quebrando Os caras se matavam Entre si Por conta de domínio de poder E a gente não pode discutir Que a gente já divide Então Você tem que Sim Pode admirar o cara As qualidades dele Não pode só parar de extrema Que se não Vira idolatria absurda Mas também não pode ser O que eu acho que acontece Com muitos caras Por exemplo do MBL Ah é uma merda Pronto acabou Que não sei o que Vamos destruir esse cara Vamos impeachar o cara Sendo que Pô Qual que é a proposta Qual que é a solução Já parou pra alguma vez Chegar e trocar ideia comigo Deixa eu ouvir você O que que você acha O que que você constrói O que que você acha Que dá pra gente Sei lá Fazer junto Então assim Não é uma parada de Construção É só destruição E nada sem substituir Tá ligado Então eu acho que Tem que tomar cuidado Com idolatria Assim políticas Mas eu não Eu não acho que Que é a maioria não Tem uma galera Que é frenética mesmo É sinistra na parada Tem Que é tipo Ah vou conversar Que você discorda de mim Vai pra Cuba Tá ligado Tem Mas eu acho que Tem muita gente boa Também na direita De verdade Tem gente mesmo muito boa Chega na manifestação Se troca ideia Mãe Pai de família Claro De verdade Entendeu Não dá pra colocar Uma panela Todo mundo E chamar todo mundo De genocida Caraca Genocida Fascista O Oliver Nobrega Perguntou aqui Se o Nicolas Acompanha algum Vereador de São Paulo E se já foi Na Câmara de São Paulo Cara Sonaira Conheço a Sonaira Sei que é uma pessoa Muito boa Trabalhadora Jamais vai se corromper De grana Corrupção Uma pessoa bacana É Caramba Qual outro vereador Que tem aqui em São Paulo Não posso estar esquecendo Aqui de um Puts E posso ser injusto Com o cara Mas enfim Deixa eu ver aqui Rapidão Rapidinho Você mandou mais perguntas Aqui pra mim ou não? Eu mandei algumas Pera aí Deixa eu Se quiser eu mando outras aqui Tá Pode mandar aí Manda aí Outra É O pessoal comentou aqui Rapidinho no chat Alguma coisa também Sobre ter tido uma discussão Com a Priscila Alcântara Já rolou também? Mano Pois é né O que eu tô fazendo Da minha vida? Não tá transando É isso que faz Fica tudo aí Dentro de vocês É treta Só treta Só sai treta O que que rolou? A Priscila Alcântara Ela é uma Cantora gospel Já não se considera mais Cantora gospel Ela é só Ela se diz Aprendiz do pop Então ela é uma cantora Enfim E ela tem alguns Posicionamentos Que pra mim Vai contra o evangelho Então por exemplo No show dela Ela cantava música secular Tudo mais E eu não acho Que isso É o que o evangelho De fato traz Eu não acho Que pode sair da mesma fonte Água salgada E água doce Então Ela comentou no Twitter Assim Terminei de ver A série Lucifer Lucifer O que indicam Aí eu comentei Jejum e oração Aí Desculpa Mas foi muito engraçado Aí eu falei Porra Essa pergunta E aí Repercudiu pra caramba Galera Tipo assim Caraca e tal E aí tipo Eu falei Mano O que mais eu posso Te sugerir Entendeu Porque é Lucifer A série chama Lucifer Não é uma parada Tipo assim As aventuras Do incrível Lucifer Não é Lucifer E eu falei Cara o Lucifer Inclusive na série É bonitão Gente boa É doido de um bar É tipo assim Ele ajuda os detetives Que diabo Gente boa Ela tem vontade De levar pra casa E aí eu falei Pô isso pode influenciar Muita gente Deturpar a imagem De Lucifer e tal E não acho certo E aí tipo assim Acaba que Muita gente do mundo Aplaude ela E isso é perigoso Spurgeon fala que O cristão não tá em perigo Quando O mundo odeia ele O cristão tá em perigo Quando o mundo ama ele E aí que tá a parada E eu vejo que O que eu falei com você Que a esquerda ganha Através da arte A igreja evangélica Principalmente A esquerda tá entrando Através das artes Por quê? Porque mexe com a pessoa Pô mas eu gosto tanto Da Priscila Alcântara Eu gosto tanto dela Ela canta tão bem Mas ela quando você colocou Essa resposta Ela respondeu Tipo assim Ah ela meio que deu Uma ironizada Tipo ah deixa eu ver O que eu quiser Essas coisas Não tem nada a ver Ela deu uma ironizada Tipo assim Ah sério Tem na Netflix Foi isso que ela falou Tipo assim Deu uma ignoradinha E boa Mas é Tem muita gente Infelizmente Deu meio gospel Eu não assisto Lúcifer Só porque é ruim Só por causa disso Pois é ruim mesmo Não 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 Mas eu não acho Que não tem nada a ver Isso daí até é baseado Na obra do Gaiman Que é um escritor Que eu admiro pra caramba E tal Mas é que ficou muito Adolescente Eu gosto dele no Sandman Entendi Ele arranca as asas Olha o spoiler Olha o spoiler Ah não quer que eu fale Pô é do cara É o começo da série Da série Lúcifer Acontece Por causa do final Do Sandman Ele arranca as asas Larga o inferno Pra outra pessoa cuidar E vai pegar férias E aí ele vai pra Califórnia Não a questão é o seguinte Pô você tem filme Sobre nazismo Você pode ver Não tem problema nenhum É ficção O problema é que É E não Não Mas você sabe que aquele Lúcifer Não é o Lúcifer de verdade É um ator que faz o livro Os caras Os caras Os caras assistiram e falaram O demônio tá na minha tela Caraca não é possível Já pensou Eu tô querendo dizer o seguinte Geralmente o que acontece é Não é a questão Tem uma tática Pedagógica Que tá no livro Do Maquiavel Pedagogo Do Pascal Benadam Que se chama Pé na Porta Basicamente é o que? O cara chega na sua casa Bate lá Opa Bão 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 Boa tarde Boa tarde Deixa eu te falar É Eu tenho um pôster aqui De 3 metros Pra poder colar De uma campanha Da dengue aqui Pode? Você fala Mano Você tá doido 3 metros Vai tampar a minha porta Ah não Pera aí Mas eu tenho um aqui De 30 centímetros Pode colar? Deixa eu te falar 30 centímetros de boa Pode colar aí Ou seja Qual que é a estratégia? Eu te dou uma proposta Exorbitante Pra que a segunda Que de fato é o que ele quer Fique mais aceitável Porque ela é menor Geralmente esses seriados A ideia deles Não é primeiro Você gostar de Lúcifer Tipo Não é aquela parada Tipo assim Direta É igual a sua avó Ah menino Tá vendo Lúcifer aí Satanás Não Não é isso Dentro da série Pode ter certeza Que vai ter ali Alguma cena de sexo Ou se não Alguma frase Que remete A questão da família Ou até mesmo A relativização Daquilo que de fato É o Lúcifer Eu já vi algumas cenas Tipo assim De ah Ele se colocando Como um bolzinho Tá ligado? Tipo assim Como uma vítima Tudo bem Talvez pra gente Um pouco mais madura Não dê nada Mas pô Uma adolescente Pode estar vendo aquilo dali E pode modificando E outra Não é de um dia pro outro É a conta gotas O que Antônio Grams Se chama de agressão molecular É tipo moléculas De pouco a pouco Tanto que a universidade Muda um monte de gente Mas você acha que é Subestimar um pouco A inteligência das pessoas? Não é Porque quando você vê Por exemplo o divórcio O divórcio começou onde? Novela? Mas eu vou te falar uma coisa Eu vou lançar um livro No final do ano Boa Se você ler Você vai se decepcionar De que? Tem Lúcifer lá também Não, não tem problema É isso que eu tô falando Eu leio a Bíblia Tem capeta também? Não, mas lá Lúcifer Não é o que tá na Bíblia Não, mas é ficção É uma ficção Não, sim Eu viajei, entendeu? Não, isso que eu tô te falando Não é isso O que eu tô querendo dizer é o seguinte Produções Principalmente artísticas O que acontece? Porque eu falo muito Sobre música Porque música, cara Ela tem um poder inacreditável Ela consegue te liberar Eu acho que o maior poder é música Dopamina, mano Tipo assim A mesma sensação de prazer Que você tem Você associa momento da sua vida Com uma música Que você tava escutando Exato Ou seja É muito poderoso Um filme pode ser gostado Um filme? Pode Mas quando você escuta Uma música que você gosta Que fala aí Você escuta uma vez? Não, você fica repetindo Você fica escutando lá Na palpiceira Muito obrigado Eu odeio essa música Música boa, gente Tá ligado? Fica ali, ó Repetindo na sua cabeça Repetindo até Você fala Caraca, men Que parada Ou seja Isso mexe com as pessoas Do tanto que Não pode subestimar as artes Por quê? Você chega num show Num show não Você chega num baile funk Vai falar E daí tem rola em pina Mano, é sensual Você não vai ver ninguém É, é, é Dançando funk Sentadinho Tipo, é Não, abraçando assim, ó Com seu amor Vai, sua cachorra Vai, não, é E tipo, abraçando ela É, não, não Ah, eu te amo tanto Você é uma vagabunda Não, não, não Ninguém faz isso Não, não, não Ou seja Ela consegue te introduzir Sentimentos Valores Princípios E isso que é a grande merda Então Eu não subestimo Poder de De artes, cara Principalmente série Filme Música Essas paradas Porque eu sei Que influencia Mas você não é a favor também De censurar essas coisas, né Lógico que não Não, pra mim Tipo, Netflix é do capeta não, meu Pra mim é o que a questão tem que fazer Tem que parar também De ficar falando Ah, olha só que coisa ruim Coisa rola do capeta Faz então alguma coisa É A gente não tá te falando Tipo, entra lá dentro Faça política Influenciar o Netflix Seja um artista Faz um filme Inclusive tem uma série Que se chama The Chosen Galera Baixa É um aplicativo Ah, não é no... É, você tem que ser Coloca lá no... Sei lá, no negócio pra baixar aí The Chosen O Escolhismo Cara É produção Netflix É top Mostra, tipo assim História de Jesus Ah, é? É muito, mano Muito bom mesmo Muito bom mesmo Ou seja A gente precisa ganhar culturalmente Essas pessoas Não dá pra gente ficar só na resistência Ah, isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim Tá, e o adolescente vai consumir o quê? Igual a alternativa, é Tá, co? Tem que produzir também Não adianta só ficar É ruim Não tem nada pra consumir, né? Entendi Fale, mandibula Chegou uma pergunta aqui Do Vinícius Bulhões Bulhões Você inventou esse sobrenome Não Em comum, mas bacana Ele falou Em 2022 Existe algum movimento organizado Da direita Pra ganhar os bancados Do Senado e da Câmara? Entendo que se ganhar o Senado O STF Aí ele coloca entre parênteses Que é o maior problema do Brasil Seria domado Cara, o problema é o seguinte A direita Ela tá se estruturando ainda A gente é muito Uma criança De cinco anos Seis anos aí Então Tem muita coisa desorganizada Tem muito ego Tem muita briga Sacou? Pra quem é o protagonista Da parada Então a gente Eu não acho que até lá Até ano que vem A gente vai conseguir ter uma estruturação top Do tipo Ó, vamos fazer tantos vereadores Quer dizer, tantos deputados Tantos senadores Eu acho que a gente não tem Essa maturidade Essa estrutura ainda Tem coisas Que a gente tá fazendo Pra poder estruturar Então o próprio Instituto Conservador Liberal Que foi o Eduardo Bolsonaro Que criou Junto com o Sérgio Santana Que são pessoas assim Pra mim o Sérgio O cara muito inteligente Um cara assim Mestre Mestre de verdade E ele Fez com que A gente estruturasse O nosso pensamento Então vai vir várias coisas aí Vai ter uma sede Vai ter curso Vai ter um monte de coisa bacana Porque a gente precisa estruturar Também a nossa galera Não dá pra cada um Fazer no seu trampo E esquecer de Ter um movimento Digamos assim Coletivo Nesse sentido Então eu acho que Pra ano que vem A gente já tá melhor Do que 2018 Não vamos Com todo respeito Ao convidado que veio aqui Mas não vamos eleger Uns Frota da Vida Não vamos eleger Uns Josh Halsman Não vamos eleger Mais um monte De, sabe De nego aí Que não faz nada Na câmara Sabe Não representa Nada de bom Então Eu acho que a gente Deu um passo Mas ainda somos crianças Ainda nesse sentido Entendi Nicolas Obrigado pelo papo de hoje Cara Acho que foi um papo incrível E quem assistir Vai te conhecer melhor Do que simplesmente Te falar que você é A ou B Entendeu A gente falou sobre Conservadorismo Falamos sobre Sua base cristã E muita coisa bacana E vimos seu sotaque Aflorando No bom Bom Aqui como é que você se cumprimenta Vai ter na casa da pessoa E aí, tudo bom? Ah não Lá em Minas, galera Isso aqui é a dica Para a vida eterna Você vai em Minas Gerais Você está de carro Passou e viu alguém na rua Você vai fazer assim Aí o outro Opa Opa Cara, é batata Eu estava aí Eu estava em lá Vidas Minas Gerais Mano, tinha um cara lá Que tipo assim Eu não sei o que ele estava fazendo Na rua, mano Porque ele estava parado Só esperando essa oportunidade Ele estava lá 8 horas No dia dele lá parado Quando a gente passou Mano, agora é meia hora Sabe o Will Smith Naquele filme A Procura da Felicidade? Tipo, esse momento Esse pequeno momento Se chama Felicidade Aí eu fiz para ele Opa, ele Opa Mano, concluiu a missão do dia Foi embora Voltou para casa E foi dormir em paz Pô, legal Mas eu sempre faço As três mesmas perguntas Para todo mundo que vem aqui Com você não vai ser diferente Estamos aqui falando da sua vida Da sua história Do seu trabalho e tudo mais Olhando para trás, Nicolás Qual foi o momento mais difícil Que você passou na vida Ou no trabalho? Cara, eu acho que tiveram Dois momentos na minha vida Eu acho que foi esse momento Que eu disse com relação A relacionamento Momento que eu me esfriei Mas foi um momento também Que eu entendi Quando você está fraco Aí que você é forte Foi um momento que eu compreendi Que eu tenho que depender Muito mais de Deus Do que das minhas decisões E isso me moldou O sofrimento me fez Com que eu ficasse mais forte Então eu sou grato a Deus Pelos nãos dele E pelos sofrimentos A própria Bíblia Paulo fala Olha, é necessário Que por um tempo Fiquem contristados Fiquem tristes Porque a tristeza Segundo o mundo Ele opera a morte Mas a tristeza Segundo Cristo Ele opera o arrependimento Então eu me aproximei Mas Deus Foi um momento muito difícil Mas eu me aproximei E também difícil Foi quando o meu tio morreu O meu tio Negão Ele Eu estava na França Recebi a notícia Tive que voltar para o Brasil Correndo junto com a minha família E foi um momento Que mesmo eu Com 12 anos Eu não pude Chorar Sabe Eu não pude Me entregar ali Foi um momento Que eu vi minha mãe chorando Era irmão da minha mãe Tive que ajudá-la Tive que ajudar Tipo assim A olhar com meu pai Passagem na hora E não tive tempo Para poder chorar E só chorei Mesmo quando eu cheguei aqui E vi o meu tio morto E gostava muito dele Muito, muito, muito Muito mesmo E Foi um momento também Difícil Que eu senti O que é perder alguém Realmente que eu amo Mas me formou Então eu acho que Esses dois momentos Foram momentos Bem difíceis da minha vida A segunda pergunta é a seguinte Você é um cara muito novo Vai demorar muito para morrer Eu também Espero que demore muito tempo Para morrer Mas você não é tão novo Claro que eu sou novo Nossa O cara já mandou na lá Olha, mas você não é tão novo Tem 25, tem o 37 Tá novo demais Realmente Realmente Tá novo, tá novo Em novembro faço 28 Quero bolo aqui E esse vídeo vai ficar Para sempre aqui na internet Então o pessoal Que voltar daqui a 389 anos Vai poder saber Quais são as últimas palavras Do Nicolas Qual o seu epitáfio Sua frase de túmulo Qual seria Então se eu morresse agora Eu acho que Eu morresse agora não Pô, se eu morresse agora Esse vídeo ia bombar Nossa Raipou Nossa, velho Dá metade do ar de ciência Mas vai demorar muito Vai demorar muito Tá, é Olha, eu diria que foi Uma bela jornada Eu diria que Estou pronto Para poder começar a viver Porque aí quando eu morrer É que eu vou viver de verdade Começa a vida Então eu Como o Paulo diz também Olha Encarei com fé Encerrei minha carreira Tive momentos bons Momentos ruins Dei meu máximo Dei meu máximo aqui Quero realmente Que as pessoas Talvez esqueçam o meu nome Peca meus seguidores Mas realmente Que eles lembrem Daquele também Que me salvou Que é Jesus Cristo De verdade Que ele cresça E eu diminua E que ele apareça E realmente eu desapareça Então Foi legal Obrigado Deus Por ter me dado Pô, essa oportunidade De viver uma vida A Bíblia fala que os anjos Eles Têm tipo Quase que um ciúme Sabe Porque eles não conseguem Estar aqui E podem ter A oportunidade Da vida E graças a Deus Eu sei que Deus Me planejou Sabe Pensou Sonhou em mim E tinha um propósito Então Antes de eu morrer Com certeza Eu vou falar Que eu cumpri meu propósito Obrigado Deus E a terceira pergunta Se você tem uma dúvida Imagino que várias Uma dúvida na cabeça Que não foi respondida Uma pergunta Cara Por que O Zeca Pagodinho Canta samba E o Exalta Samba Canta pagode Que as garotas O momento Não pode ser Essa pergunta Não, não, não Eu tinha muitas dúvidas Cara Sobre a existência de Deus E eu acho Que tem muitas perguntas Ainda que assim São profundas Difíceis Como por exemplo A própria onipotência De Deus Pô Se Deus é todo onipotente Porque ele não acaba com o mal Isso aí eu já sei Eu já li Sobre o problema do mal Tá na isso Na minha cabeça Mas tem ainda Algumas discussões Nesse âmbito Que eu ainda fico Sabe assim Como por exemplo A questão da predestinação Sabe A Bíblia fala que Eu vos escolhi Livre arbítrio Então são questões Profundas mesmo Assim Mas tirando isso Dúvida Sei lá Do dia a dia Eu sempre procuro Tirá-las Mas mesmo com relação a isso Minha fé Mantém firme E não busco isso Como uma forma De se rebelar Contra Deus Mas uma forma Realmente De estruturar Minha fé Para ela não ser Uma fé apática E eu conseguir falar Para as outras pessoas Quando me perguntarem Entendi Obrigado pelo papo Nicolás Obrigado você Que está aí Em casa Assistindo Essa live E a noite Temos outra live Aqui com a Ilana Que escreveu o livro Sobre serial killer Um papo muito legal Palavras finais Isso fica no mandíbula Que agora mudou Era o Max Voltou para o mandíbula Agora Pessoal Se inscreve aqui no canal Curte o vídeo Comenta Vai lá no nosso canal De cortes Que tem muita coisa Bacana dos outros Todos os outros vídeos Que a gente fez E vai ter muita coisa Bacana desse vídeo De hoje do Nicolás Se inscreve lá também E segue a gente Nas redes sociais No Instagram Arroba Inteligência LTDA Arroba Vilela E no Facebook Do Rogério Vilela É isso aí Valeu Para quem me odeia Já rapidinho Só para quem me odeia Tipo que se dane Estou brincando Para quem me odeia Passa Faz um teste Passa a me seguir Vê o que de fato Eu tenho postado Que eu tenho trabalhado Eu acho que a gente Exato Eu acho que a gente Tem que concordar Em discordar Eu vejo que Poxa Pode chegar qualquer Qualquer pessoa aqui Eu vou ser tolerante Com essa pessoa E não há virtude Em ser tolerável Com o tolerante Tolerância significa Tolerar o intolerável Então se você Não me tolera Você é uma pessoa intolerante Olha só que incrível Então quem é um intolerante Nessa história aqui Então que você passe A me acompanhar E vê de fato aquilo Que eu tenho construído Que eu tenho trabalhado Óbvio Sou um cara super ensinável Recebo críticas Estou aprendendo Jamais sei de tudo Sou novo ainda Tenho que aprender Muita coisa Me coloco em uma posição Humilde mesmo Frente as pessoas Gosto de aprender Com os grandes E acho que Todo mundo tem que fazer Isso com todo mundo Então se você quiser Saber mais também Sobre o meu trabalho No Instagram É Nicolas Ferreira DM Nicolas Conká Lembra da Carol Conká Faz um esforço aí Nicolas Ferreira DM E passa a me seguir lá Tem um canal do YouTube também E a Nós Estamos juntos O Nicolas Queijizinho O Nicolas Queijizinho É o Tchigurugutcha Tchigurugutcha Cadê minhas capivarinhas Eu sou doido pra conhecer esse cara Valeu mano Valeu galera Tamo junto Tchigurugutcha 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 Tchigurugutcha